Bom dia pra todos aí novamente. Vamos fazer um diário aqui, coisa simples, tá? Vou marcar aqui as coisas que eu ver, né? É claro, óbvio, né? Que, pô, mercado já aconteceu, já passou. Então fica tudo mais fácil de ver no gráfico, né? A galera até fica zoando aí, às vezes. Ah, onça morta é fácil, beleza. Mas o que eu vou fazer aqui hoje é o que eu faço todo dia quando acabo o pregão, né? Que é identificar todas as entradas que deu através do meu sistema operacional, que é o que eu procuro todo dia, né? O mercado rolando ali, eu vou estar procurando essas entradas, beleza? Então eu vou marcar aqui e explicar um pouco da minha... Cuidado com o microfone aí, galera. Explicar um pouquinho de como que eu vejo, tá? Então, assim, não vou olhar outros tempos graves pra ver confluência, essas coisas. Senão a gente vai levar muito tempo. Que eu vou tentar aí fazer todos os pregões aí até sexta-feira da semana passada. Beleza? Então vamos nessa aí. Primeiramente, tá? Bom dia novamente aí pra quem tá chegando. Vou fazer aí aquele diáriozinho, escrever na tela mesmo, tá? Então vamos nessa. Aqui a gente tem o primeiro dia, tá? Primeiro dia da semana, que é segunda-feira, dia 25. Tá? Dia 25 de outubro. Beleza? Pra começar, a gente teve uma abertura com gap, tá? Abertura com gap de alta. Já entregando um movimento aí do dia anterior, né? Que o dia anterior fechou aqui, ó. Desta forma. Tá? Eu sempre fico de olho nos dias de como fecha o dia anterior, tá, pessoal? Pra ver se o mercado vai entregar algum alvo de fio, por exemplo. Vamos ver aqui essa estrutura. Ó. O mercado sinalizou aqui no final do dia, entregando essa estrutura desse pivô de alta aqui, né? Ó. Essa movimentação de pivô. Dá até pra pegar por aqui, só que aqui... Ó, aqui fica mais curtinho, né? Esse pivô aqui. Mas beleza. O mercado nesse dia aqui fechou, abriu com gap de alta bem grande, né? Gap de alta aí, afastado das médias. Que é um gapzinho de aproximadamente 900 pontos. Eu evito comprar nessa situação, tá? Eu evito sair comprando. Por quê? Não... Ah, só por causa do gap? Não, porque aqui o mercado já abriu esticado, né? Então, eu evito comprar nessa situação. Vou esperar um pullback aí, tá? Desse movimento. É... Então, geralmente, o que eu faço, tá? Eu pego desse topo aqui que ele deixou e trago até o fundo mais próximo. Que, no caso, é o fundo do dia anterior. E se vocês perceberem aqui, ó. Vamos lá. Vamos escrever aqui pra gente não perder tempo. Ah... Calma aí. Pronto. Vou deixar anotadinho aqui que vai ser legal. Mercado abre em gap. Gap de alta. Deixando um movimento esticado. Já, já eu falo. Já na abertura. Pronto. Calma aí que tem que mudar a cor da fonte que tá... Tá preto. Pronto. Então, eu vou escrevendo aqui pra gente... Agora, por que essa bodega não quer ficar... Então, show. Mercado abriu em gap aqui, tá? Mercado abriu... Cuidado com o microfone, galera. Mercado abriu em gap com... Com gapzinho esticado, tá? O movimento anterior era um movimento de alta, né? Partindo de um... De um suporte anterior. Beleza? O que que eu faço? O que que eu já gosto de fazer? Eu pego o movimento de fibo, tá? O índice, eu procuro não operar ele antes da abertura das ações. Raramente eu opero, tá? Aqui dava até pra fazer uma vendinha nesse candle aqui, mas era o primeiro candle do dia. Então, nem vou sinalizar porque provavelmente eu não teria feito não. Mas aqui, dá pra ter feito uma vendinha nesse candle. Tá? Buscando aí as médias, tá? Um retornozinho ali até a média de 9, média de 20. Mas nesse caso, como é bem no primeiro candle do dia, eu ficaria aí de fora, tá? Então, aqui ó. O movimento de pivô ali, tá? Com essa retração de fibo, o preço fez o quê? Uma retração de fibo ali, buscou as médias até o patamar de 61.2... 61.8, tá? Perdão. Então, aqui é interessante porque a gente tá vindo de um processo de alta, tá, galera? Vindo de um processo de alta, o mercado abriu em gap. Já entregando o movimento. Beleza. O que eu preciso fazer? Esperar a correção, tá? Porque aqui, ó. Eu posso colocar uma barra aqui, ó. Uma barra invisível aqui, ó. Uma barra vendedora invisível aqui nesse patamar, que é o gap. Então, essa barra de força que o gap deixou, a gente pega a fibo, né? E fica aguardando aí a correção onde vai ser. Beleza? Correção essa que vem em cima de 61.1. Só que como o meu operacional é um operacional que eu utilizo as médias, né? Então, aqui, quando ele faz essa correção em 61.8, vamos escrever aqui, ó. Correção em 61.8, ele deixa um pivôzinho aqui, ó. Ó. Deixa eu desenhar aqui pra vocês. Pronto, aqui, ó. Olha esse pivôzinho aqui, que coisa linda, tá? Um pivôzinho de alta aqui. Ah, mas é um candle só. Sim, mas entendendo que a gente tá numa tendência de alta ainda, tá? Média de 50 totalmente alinhada. Ela é o paraquedas reserva da nossa tendência. Então, vamos lá. Aqui, ó. Retração. Retração em 61.8 de fibo do movimento do dia anterior. Mais o gap. Transparente. Fonte. Agora tem que fazer isso aqui, senão... Aí. Então, aqui, eu tenho um movimento. Tem uma abertura em gap. Opa. Ficou. Calma aí. Pronto. A gente tem uma abertura em gap nesse dia aqui. Beleza? Aí, o que acontece, pessoal? Vamos lá. Qual que é o cenário aqui? Eu tenho, ó. Deixa eu desenhar que fica melhor. Esse pivôzinho aqui, o que me chama a atenção nele, tá? O que me chama a atenção nele é que ele rompe as médias, rompe VWAP e faz um pullback aqui, ó. Nessa região de média de 9. Então, quando entra este candle aqui com esta força compradora, tá? Eu costumo fazer a compra aqui. O rompimento dessas máximas aqui seria a minha primeira compra nesse dia, tá? E eu vou escrever o porquê. Então, aqui, ó. Cuidado com o microfone aí, galera. Vamos lá. Informação. Esse aqui era até uma antecipaçãozinha, tá? Mano, esse profit tá bugado. Não consigo escrever o negócio. Olha que doideira. O F não tá funcionando no profit. Tá, beleza. Vendo o gatilho. Rompendo micro-estrutura. De pivô. Após. Rompimento. Mais rejeição das médias. Mais rejeição das médias. Isso aqui eu faço todo dia quando acabo o pregão, tá, galera? Todo dia eu faço aqui. Tem uma pasta que tem só esses troços aqui. Calma aí. Vamos ajeitar aqui agora. Mano, os caras atualizam o profit. Fica engraçado, viu? Vamos lá. Lido e velho é sem gobar. Boa. Boa, boa, boa. Pode crer. Beleza? Só que vamos lá, pessoal. Tem uma questão que eu sempre falo pra galera. Aqui seria a antecipação, né? Esse trade aqui, ó. Seria a antecipação. Porque a entrada seria aqui, né? No rompimento dessa máxima com o stop aqui. Só que era... Esse aqui é a formação de um candle sinal, correto? Só que esta barra de força com este volume, tá? Ó. Tá vendo? Essa barra de força com este volume é um baita de um candle sinal acima das médias. Geralmente a galera vai comprar onde? Vai comprar aqui. Tá errado? Não tá errado. Mas aqui, sempre que você comprar uma barra de força dessa, você tem que ter noção de que o preço pode fazer um pullback antes de seguir em alta. E foi o que ele fez aqui, ó. Fez um pullbackzinho nas médias antes de seguir em alta. Então eu chamo isso aqui, ó. Essa aqui foi uma entrada antecipada, tá? Vou botar aqui, ó. Candle gatilho. Antecipado. Agora, a entrada correta mesmo era onde? Era aqui, ó. Correta não. A entrada mais segura, vamos dizer assim, mais conservadora. Era aqui. Tá? Ah, por que, Sacra? Vamos lá. Aqui, você já tem o quê? O preço rejeitando a primeira vez. Aqui já é a segunda rejeição de média de 9 junto com o VWAP. Este candle aqui, se você for parar pra perceber, ele é um candle que perdeu mínima do candle anterior, tocou na VWAP e voltou tudo. E a VWAP no início de pregão, pessoal, ela tem uma força bem, bem interessante, tá? Vale a pena dar uma estudada nisso. No início do pregão, quando as médias ali ainda estão meio emboladas, ou quando as médias estão afastadas, por exemplo, aqui, ó. Este aqui seria uma venda de rejeição de VWAP. Você tem dupla rejeição de VWAP aqui, tá? Então, assim, é bem interessante. Então, aqui, ó, aqui você tem o candle gatilho mais importante aí da compra, pra mim, beleza? Candle gatilho. Viradão. Gosta de botar viradão, porque ele perdeu a mínima, tá? Perdeu a mínima do candle anterior, deu aquele beijo na VWAP, deu a dina 9 e virou tudo positivo, tá? Entrada de volume comprador bem forte ali. Tá, vamos lá. Aqui, ó, do gatilho viradão. Após rejeição. Vamos lá. Após rejeição, VWAP. E média de 9. Então, esse candle aqui, galera, pra mim, eu chamo até de segunda chance. Ou até mesmo, às vezes, aquele volume de 10,5 maior do dia. Vamos dar uma olhada. Ou até mesmo, assim, vai... É claro que a gente tá vendo aqui que o pregão já aconteceu. Vai ter dia... Vai ter dia que aqui fica difícil de pegar, tá? Aqui, ó. Então, eu chamo aqui de segunda chance. Aqui é antecipação, que é aquele perfil mais agressivo. E aqui é segunda chance. Tá? Ó, esse maior volume do dia, provavelmente, foi 10,5, né? Ou não? Não, foi 10,10 ainda. Esse dia teve notícia, alguma coisa? Foi volume de pré-abertura de mercado internacional. Tá? Aí, aqui, galera, vamos lá. O que que você... Questão de alvo, tá? Eu nem boto isso no diário, não. Mas, como esse candle aqui, ó... Ormã, antes de botar, deixa eu explicar. Como esse candle aqui tava rompendo a máxima do dia... Tá vendo? Esse candle gatilho que a gente tava rompendo a máxima do dia... De duas, uma. Primeiro de tudo, são três tipos de alvos aqui. Quem é mais agressivo aí e quer levar o trade até o terceiro alvo de fibra... Você vai pegar desse fundo pra esse topo aqui, ó. E vai soltar. Olha como é que ele pega o terceiro alvo de fibra. Coisa linda. Tá? Não vou falar de condução. Só tô mostrando aqui. Show de bola. Quem é mais conservador, o que que você pode fazer? Você vai pegar este candle aqui, ó... E jogar pra cima. Terceiro alvo também. Pegou ali bonitinho. Tá? E tem também a terceira oportunidade que é o quê? Pegar o pivô, ou melhor... A movimentação de pullback ali que você pegou. Então, aqui, ó... Seria isso aqui. Então, você tem três oportunidades de... De... De alvos aí. Que a galera... Ah, eu não consigo levar até o terceiro alvo de fibra. Eu saio curto do trade. Então, você tem a oportunidade de fazer três tipos de projeção aí. A projeção do pivô principal. Que é a mínima do dia com a máxima da abertura... Que foi... Deu o terceiro alvo de fibra lá. Bonito. Você vê que quando ele... Depois que ele pega o terceiro alvo de fibra, ele fica o quê? Lateral. Isso aqui é clássico. Tá? Clássico. Que é o quê? Fase forte da tendência. Isso aqui é a aula da mentoria. Essa aqui é a fase forte da tendência. Depois ele entra no processo de distribuição. Para quem sabe jogar para baixo e reverter. Ou continuar o processo de alta. Tá? Então, fase forte da tendência, processo de distribuição. Depois do processo de distribuição, a gente aguarda a saída de menor resistência. Se ele vai romper ali para cima ou se ele vai romper para baixo. Ó, semana de lançamento de balanço das ações. Então, esse volume aí... Ah, tá, pô. Estou viajando aqui. Pessoal, esse volume aqui, ó. É de 10 horas, né? 10,5 ali. 10,10. É a abertura das ações, né? Então, as ações abrindo ali. Fica essa doideira danada. Você vê que, ó. Este candle aqui foi um candle sinistro. O bicho foi lá embaixo, perdeu o mínimo, mas voltou. Mas respeitou a média. Só que na hora ali, filho, do negócio pegando fogo, o mercado rolando. Esse candle aqui pode ter certeza que assustou meio mundo. Né? Beleza. Outra oportunidade aqui que eu vejo também é essa aqui, ó. Vamos lá. Outra oportunidade de compra aí também. Aqui a gente tem o quê, pessoal? Eu tenho um pullback profundo, tá? Eu gosto de até marcar aqui, ó. Tenho um pullback profundo. Mas não só um pullback profundo. Eu tenho um candle de retomada, tá? Retomada da tendência. A tendência aqui é o quê? Topos e fundos ascendentes, tá vendo? Eu tenho, ó. Vamos lá. Tenho fundo. Fundo mais alto. Fundo mais alto. Aqui, ó. Fundo mais alto. Quanto de retomada aonde? Em cima das médias. Isso aqui pra mim é muito importante, tá, pessoal? Quando eu tô num dia direcional, assim, como essa manhã aqui foi, e eu tenho esse tipo de pullback com o candle de retomada aqui em cima da média de 20, principalmente, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um trade da sombra inferior, né? Que o palha que o TSI, que ele fala muito, principalmente quando ele tá ancorado nessa média de 20. Então, se você for olhar o 15 minutos, isso aqui vai ser um pullbackzão lá na média de 9, no 15 minutos. Então, aqui você tem esse cenário, tá? Vou colocar a opção mais conservadora, tá? Vou colocar a opção mais conservadora, que seria a entrada nesse gatilho, nesse candle aqui, ó. Tá? Opção mais conservadora. Vou ficar botando gatilhos aí extremamente agressivos, não, porque dificilmente, tá, a galera vai acabar pegando assim. Mas aqui você tem a oportunidade de fazer o seguinte, pegar na barriga da barra. Eu, sacra, eu gosto de fazer o quê? Eu espero ainda, porque rompendo aqui um dash perigoso, eu espero ele romper a máxima ou o corpo real do terceiro candle, do candle anterior, tá? Que é essa barra de força aqui, ó. Eu gosto bastante de esperar isso. Então, geralmente, a galera que tá na sala aí me acompanha todo dia ver, que geralmente eu pego aqui, ó. Chega aqui, quando ele bate nesse corpo real ali, voltando dessa rejeição toda, a gente entra comprado, tá? Quando a gente tá mais agressivo, a gente pega aqui embaixo. Mas esse aqui é o candle sinal, tá? Esse aqui é o candle sinal. Que você tem a oportunidade de comprar a máxima dele e colocar o stop. Ó, o stopzinho, é, o stopzinho caro, né? Stop de 650 pontos. Mas aí você diminui a mão, né? Não opera pesadão, beleza? Pra você conseguir pegar esse trade aí. E sempre entendendo, galera, ó. Sempre entendendo, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó. Você é um pouquinho mais rápido, pra gente poder conseguir pegar os dias. Deixa eu só fazer esse aqui mais detalhadinho mesmo. Novo candle gatilho. A favor da tendência. Isso aqui é importante. Após que ando de retomada acima da M20. Deixa eu ver só mais um detalhezinho que é importante. Ó, uma coisa que a gente tem que ficar ligado também, pessoal. É o seguinte. Cadê 10,5? 10,45. Cadê o candle de 10,5? Aqui, ó. Esse candle aqui, ó. É o candle de 10,5. Na grande maioria das vezes, quando o preço tá bem esticado, 10,5 entra jogando esse pullbackzão, tá? Tem bem... Isso, se você voltar pra trás, tá? Se você voltar pra trás e ficar... Dê uma olhada. Sempre que o preço tiver uma tendência forte já no início do dia, quando entra 10,5, que abre o mercado americano, a galera começa a se desfazer das posições pra quê? Pra poder acompanhar o movimento que vai vir do mercado americano. Então, geralmente, esse horário, quando o mercado tá em alta, faz um pullback negativo. Quando o mercado tá embaixo, faz uma correção positiva. Depois vocês dão uma olhada nisso, que isso é bem interessante, tá? Isso tem nos meus diários também. Então, beleza. Novo candle gatilho aí a favor da tendência, após o candle de retomada, acima da média de 20. Beleza? Pronto. Então, aqui, eu tenho um belo candle de retomada. A compra aqui, interessante. Agora, vamos lá. O que que você precisa ficar atento? Aquela projeção lá do início do dia. Sempre fiquem de olho nisso. Por quê? Aqui, quando você compra, você sabe que você pode carregar até essa máxima aqui, tá? Ah, mas por quê, saca? Porque, galera, terceiro alvo de Fibo vai 99% das vezes, quando o preço chega em terceiro alvo de Fibo, vai entrar uma correção mais abrupta. Vai entrar uma correção mais forte. Beleza? Então, aqui, o mercado te deu a primeira opção de compra, a segunda opção de compra, a terceira opção de compra. Depois, ele até te dá uma quarta aqui, ó. Fajuta? Fajuta. Eu já não faço. Eu falo com a galera da sala direto sobre isso. Cara, a primeira, a segunda, já fico tranquilo de fazer. A terceira, eu já fico... Já ali naquelas... Calma aí. Tem que ter um sinal muito bonito pra fazer a terceira. A quarta, eu geralmente não faço. Principalmente quando é assim, ó. Quando não pega ali a média de 9. Aqui, ó. A gente tem uma barriguinha de cadela véia, que é um afastamento médio aí entre 9 e a 20. Eu quero sempre fazer trade quando a média de 9 e a 20 estão próximas, tá? Então, anota isso aqui, que isso aqui é semente. Média de 9 e 20 próxima do preço, trade possibilidade grande de andar. Isso aí, aproximação das médias. Aqui, ó. Média próxima do preço, possibilidade grande de andar. Média longe do preço e 9 e 20 afastada, acaba sendo covardia aí. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, galera, ó. O que a gente tem? Como é que a gente identifica? Lembra que eu falei pra vocês semana passada sobre as estruturas que a gente identifica quando o mercado perde força pra seguir uma tendência? Olha aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui rapidinho pra gente seguir. Mercado aqui, ó. Fez essa pancada de alta. Voltou aqui, tentou romper, não conseguiu. Aqui eu já fico ligadaço. Por quê? A ideia aqui, pessoal, era o preço fazer isso aqui, né? Continuasse o movimento do comprador. Mas não é o que acontece. Logo, eu fico o quê? De olho. Porque o próximo pullback que ele fizer, ó, fez mais um pullback, se aproximou das médias, não romper topo, pode esperar que ele vai fazer uma correção maior. Tá? Frustração de topo. Frustração de topo. Né? Aquela questão que eu sempre falo da troca de polaridade das médias aqui. Tá? Eu não costumo, tá? Eu não costumo fazer trades contra a tendência, tá? É raro. Beleza? Quando eu faço, é nessas nossas ocasiões aqui. Por quê? Vamos lá. Aqui eu tenho, claramente, uma rejeição de topo. Beleza? Quando o preço troca a polaridade com as médias nessa situação aqui, Tá vendo que a média de 20 virou por cima da 9, tá? A 9 tá por baixo ali. Este que andou aqui fez um teste na média de 9 com a 20 e rejeitou. Então, quando eu quero muito operar, Pô, tô ali, não fiz nada. Pô, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho que sair. tipo assim, pô, tô bem no dia, vou fazer esse tradezinho. Show de bola. você tem a oportunidade de fazer aqui. Então, aqui, ó, vou sinalizar aqui. Mas, sempre lembrando, galera, isso aqui não é um trade que você vai carregar pro resto da vida, tá? É aquele tipo de trade que você vai colocar um alvo fixo, tá? Eu geralmente coloco 250 pontos, tá? Então, tendo o sinal após troca de polaridade polaridade da E9 e A20 que é a média de 9 exponencial e média de 20 aritmética, tá? Indicando correção até EWAP barra A50, tá? Então, nesse tipo de trade aqui, pessoal, eu não posso carregar igual eu carregaria um trade normal, tá? Aqui eu tenho que saber que eu tô trabalhando contra a tendência. Então, ah, é proibido fazer trade contra a tendência? Não é proibido, mas é o trade que você tem que ter mais atenção. O brabo é que a galera quer fazer trade contra a tendência e quer carregar como se fosse a favor da tendência. Aí o mercado vira na cara, ele não sai e acredita, ah, não, vai ser só um pullback. Aí o mercado vira tudo na cara e sobe mais. Entendeu? Então, isso aí a gente tem que ficar ligado. Então, se eu pego esse candlezinho aqui e eu faço a minha venda aqui, eu vou ali, eu coloco um alvo fixo, 250 pontos, tá? Ou, o que que eu vou fazendo? Eu vou protegendo. Se eu entrei aqui, ó, meu stop tava aqui, eu vou fazendo o que? Proteção barra, barra, tá? A ideia nem é falar disso hoje. Mais aqui, ó. Entrou o candle, fechou? Stop em cima dele. Entrou o próximo candle, fechou? Stop em cima dele. Entrou o próximo candle, fechou? Stop em cima dele. E eu vou carregando assim, tá? Opa. Já vou ler já o que vocês estão escrevendo aí, rapidão. Só terminar de botar esse link. Pronto, deixa eu ver. Contra a tendência, sempre mais atento e trade mais curto. Exatamente. Contra a tendência é ficar o mais atento possível e aquele tradezinho mais curtinho, né? É claro que um trade desse aqui, se o mercado realmente quiser virar, acontecer alguma coisa, alguma notícia, aí você vai ficar rindo à toa, né? Porque aqui ele pode jogar aquele candlezão louco aqui, que ninguém entende nada, né? Aí você fica rindo à toa. Mas se isso não acontecer, você já tá preparado. Mas ele perdeu a 21, do nada ele fez isso aí. É, aqui é um trade correção, tá? Aqui tá corrigindo. Mas o que a gente tem que ter noção, o que a gente tem que ter noção é o seguinte aqui, ó. Você pega esse topo aqui, ó, e traz pro último fundo. Olha onde que é essa correção aqui, ó. 50% de fibra. Tem que ficar sempre atento à última movimentação, pra você entender. Tem que ficar sempre atento. Por quê? Se eu não tô atento a essas correções de fibra, eu vou acabar querendo prolongar esse trade. Quando eu tô atento, eu vejo que ele tá aqui, ó, brigando nessa região, eu já fico o quê? Hum, tá brigando nessa região aqui, vou ficar esperto, que é a tendência de alta. Então, eu sei que ele pode só ter feito movimento de alta, correção em 50% de fio, pra, ó, continuar o movimento altista. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Pra gente matar esse dia aqui. Tá? Aqui, ele entrou num processo lateral, então, geralmente, eu marco aqui, ó. Geralmente, eu marco essas regiões aqui, assim, tá? Geralmente, eu marco essas regiões. Preço vem no topo. Novamente, vem no topo. Vem no fundo duas vezes. Lembrando que a paraquedas reserva ainda tá alinhada pra cima. Pessoal, fiquem atentos nesses detalhes que eu tô falando, que isso aqui é importante, tá? Essa, sempre que o preço perder, anotem isso também, sempre que o preço perder essa média de 9, média de 20, fique atento no posicionamento da média de 50. Porque se ela tiver inclinadona pra cima, igual tá aqui, ela é o paraquedas reserva da tendência, tá? Então, por exemplo, mercado tá em tendência de alta. Aí a gente quer pegar trades ali com alinhamento da 9 e da 20. Agora, perdeu a 9 e a 20, chegou na média de 50, fica de olho. Porque se entrar a pressão comprador ali, isso é sinal de que o movimento ainda tá forte pra alta. Pode ainda ficar segurando igual segurou aqui, ó, dentro aqui? Pode, mas uma hora ele pode explodir. Então, tem que ficar ligado nisso. Tá? Então, aqui, geralmente, aqui dentro, pessoal, eu não faço nada. O que eu vou esperar aqui? Eu espero o que eu chamo de acumulação de pré-rompimento. Que é o quê? Ó, vamos lá. Mercado aqui, ó, joga pro topo, volta no fundo, joga no topo, volta no fundo, joga no topo, tenta voltar no fundo, não consegue, joga no topo de novo, tenta voltar no fundo, não consegue. Aqui, quando ele para de voltar no fundo, por duas vezes, três vezes, eu já fico ligado nessa acumulação. Por quê? Pra mim, né, isso aqui é uma acumulação de pré-rompimento. Ó, mercado parou de voltar no fundo, tá? Então, o que eu espero aqui? O alinhamento das médias, tá? Eu espero o alinhamento das médias. Aqui, ó, poderia ter sido uma entradinha que deu stop, ó. Ó, aqui poderia ter sido uma entradinha. Pelo meu operacional, provavelmente, talvez eu teria feito essa entrada aqui, ó, antecipada. Devido ao mercado com estrutura forte, rejeitando média de 50, eu teria feito essa comprinha com o stop aqui, ó, abaixo. Ele foi lá estopar. Tá vendo? Só que, olha como que essa média de 50 segura essa bodega. O preço não consegue perder. Tá? Então, aqui, é um trade dentro do meu sistema operacional que teria tomado um stop aqui, nesse dia. tá? Beleza? Só que, ele dá o stop, pessoal, e depois o que ele faz, ó? Deixa eu esperar. Eita! Ele dá o stop sempre que, ó, sempre que o mercado me estopa, pessoal, sempre que o mercado me estopa, eu quero que ele ande na direção que ele me estopou. se ele não andar na direção que ele me estopou, isso me diz duas coisas. Ou, o mercado me estopou ali porque realmente não estava ainda com força para subir, né? Isso me diz duas coisas. Ou eu coloquei meu stop no lugar errado. Aqui, não foi stop errado, porque meu stop estava protegido aqui, ó. Era um stop muito bem protegido. Abaixo da 50, abaixo da 9, abaixo da 20. Tinha uma confluência de três fatores ali, linda. Só que, como eu falo, nenhuma estratégia de 100%. Quem chegar para vocês falando que a estratégia é 100%, sai fora, corre. Corre igual o Sembolt. Está errado. Então, aqui tem um trade lindo, né? Ele até chegou a romper essa máxima aqui, ó. Isso aqui era lindo, mas foi lá e frustrou. Só que ele frustra, galera, e ele não faz isso aqui, ó. A ideia aqui, a ideia aqui, depois que ele frustrar, será fazer isso aqui, mano, ó. Mas ele não faz. Então, ele não fazendo isso e continuando respeitando as médias como está aqui, Aqui eu tenho um candle sinal, galera, ó. Aqui eu tenho um novo candle sinal. O problema é que a galera, eu também já fui muito assim, toma esse stop aqui e depois fica com medo de comprar aqui. Não compra. Aí o que acontece? O preço dá o movimento que ele queria, aí a gente geralmente fala o quê? Pô, mercado... Estão me ouvindo aí? Calma aí que a internet deu uma bugada aqui. tá? Gün ruga! Evan, vem, vai, vem, Jaarez, Como eu estava falando, é o que eu falo para a galera sempre na sala. O que acontece? Aí a gente toma o stop aqui e o stop acontece, infelizmente. Só que a gente tem que entender que nem sempre o que a gente fizer vai dar certo. A galera acaba ficando com medo de operar de novo. Aí perde essa oportunidade que o mercado dá. Então, por exemplo, o cara que entrou aqui, vamos supor, tinha um stop de 390 pontos. Mas se o cara comprou aqui, o cara pegou uma operação que deu mais de 830. Então, marque o dobro do stop anterior, entendeu? Só que aí tem dois problemas aqui. Quando o cara está com medo, ou ele não faz a operação e fica totalmente frustrado, ou ele faz a operação e sai curtinho. Acontece muito isso. Isso acontece comigo, isso já aconteceu muito comigo, por isso que eu estou falando. Beleza? Então, aqui tem um novo que é do sinal. Então, vamos lá. Vamos lá. O mercado poderia facilmente voltar até as certas vezes ali que ainda estaria dentro da tendência. Exatamente. Para ele não estar dentro da tendência, ele teria que fazer o quê? Muito bem observado. Ele teria que romper esses fundos aqui. E fazer o quê? Aquele teste para fazer isso aqui. Beleza? Então, muito bem observado aí, pelo pontinho que eu não sei quem é o nome. Tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui é do gatilho. No realinhamento das médias após o processo de acumulação de pré-rompimento. rompimento da estrutura de distribuição após forte tendência. Dá para o microfone aí, galera. Beleza? Tá aqui, pretinho. Os próximos eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá, galera? Isso aqui eu estou dando um pouco mais de detalhes para ser um estudo também para a gente aí. Mas os próximos eu vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente não não perder muito tempo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Até 3 a 1 paga todo dia. Tem esses movimentos. Só esperar. Só um minutinho. Pode falar. Eu acabei mutando aí por conta do microfone de alguém que estava aberto. Mas pode falar aí. Show. Valeu. Então, aqui, ó. Nesses instantes aqui, pessoal, eu já não estou nem mais operando, né? Pelo amor de Deus. Acho que ali 5 horas da tarde já deu para todo mundo. Mas aqui, ó. Você vê que o mercado faz o quê? Faz uma estrutura de reversão, tá? Ah, reversão para quê? Para mudar a tendência? A gente não sabe, tá? Mas aqui tem uma estrutura. Não sei se todo mundo conseguiu identificar. Mas aqui, ó. O mercado deixou. Ó. Uma estrutura aqui. Que veio o rompimento, ó. E no dia seguinte, ó. Então, vamos falar disso daqui a pouco. Então, vamos lá. Cadê? Beleza. Está aqui. Então, isso aqui foi as entradas que eu vi para esse dia, tá, pessoal? Deixa eu tirar um print aqui que eu vou guardar isso aqui para mim, beleza? Beleza? Deixa eu tirar um print. Pique, pique. Cadê você? Isso. Esse... Esse... Esse trade aí também, galera, é um clássico trade de estrutura em cima da média de 50, tá? Você vê que ele vem montando uma estrutura aqui, ó. Sem perder essa média de 50. Esse aqui é clássico demais. Então, vamos lá. Dia 26 agora. Vou ser um pouquinho mais rápido, tá? Lembra que, ó. Pode falar, pode falar. Pode falar. Ah. Ah, beleza. Beleza, beleza. Quem quiser tirar a print aí, pode tirar, pessoal. Bora. Então, ó. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui para vocês desse movimento aqui, ó. Do dia anterior. O final do pregão do dia anterior, que foi essa pancadinha aqui para baixo, né? Que respeitou a média de 50. O preço já abriu subindo, né? E fez ali... Abriu subindo já com gap, fez a correção e depois continuou. Vamos lá. Olha o que acontece no dia 26. O contrário, correto? O preço acaba fazendo essa estrutura. Olha como é que isso aqui é importante, pessoal. Olha como é que um movimento do dia anterior, do final do dia anterior, ocasionou um evento operacional sinistro no dia seguinte. Beleza? Esse dia aqui foi mais feinho. Vamos lá. Então, aqui, ó. O dia anterior, vamos lá. O dia anterior acabou o quê? Uma estrutura de reversão, tá? Um ombro, cabeça, ombro ali, ocasionando uma pancada para baixo. Beleza. O que a gente faz? Eu já gosto de pegar isso aqui, ó, para ver se ele já abriu em alvos, né? Eu pego aqui, ó, a estrutura. Tá? Então, o mercado já abriu ali, rompendo o primeiro alvo de Fibo, já pegou o primeiro alvo e o terceiro alvo de Fibo em dois quentos do dia. Coisa de louco isso aqui. Beleza? Então, já fico atento. Tá? Então, vamos lá. Esse dia aqui foi um dia mais complexo. Só de ver aqui, só de olhar já dá para ver. Beleza? Inicialmente, como eu falo para vocês, dificilmente... Dificilmente eu vendo esses primeiros candles do dia, tá? Dificilmente eu vendo esses primeiros candles do dia. Por quê? Porque eu gosto de pegar um mercado com mais musculatura. Você vê que, nesse dia aqui, um candle forte, tá? Aproximadamente aí, 420 pontos. Estava até tranquilo. Beleza? Jogou para baixo aí mais... Vamos ver. Quantos? Jogou para baixo mais 300 pontos, tá? Aonde aqui... O que que eu faria aqui de imediato? Tá? Vamos lá. Inicialmente, eu iria traçar aqui, ó. Essa fronteira do gap. Isso aqui é importante. Fronteira do gap do dia anterior. Você vê que o mercado segura... Duas vezes em cima dela. Tá vendo? Então, isso aqui, para mim, é região importante, que eu tenho que ficar atento. Vamos lá. Dentro do meu sistema operacional, aqui, ó. Eu teria uma primeira venda. Agressiva para caramba, tá? Ah, por que que você venderia aí? Vamos lá. Aqui é bem agressivo, tá? Bem agressivo mesmo. Ainda não tinha abertura do mercado... Internacional. Internacional. O mercado é à vista, tá? As ações. Mas aqui tem uma vendinha. Vendinha de quê? Armadilha de compra, tá? O que que é uma armadilha de compra, saca? É quando o mercado deixa esses candles assim, bonito. Tá vendo? Com volume. Esse candle comprador aqui, bonito, com volume. Ó. Volume acima da média, para mim, já é volume, tá? Tinha um volume legal. Rompe a máxima dele. Isso aqui é detalhe. Rompe a máxima dele e segura em quem? Na VWAP. Com proximidade, né? Esse dia quebrou meio... Ah, normal. Normal. Isso aqui é... Galera, esse aqui é aquele tipo de dia que eu olho, né, irmão? E eu fico de fora. Porque é muito pavio para cima, muito pavio para baixo, tá? Eu nem operei esse dia. Então, vou só falar o que eu estou vendo aqui para a gente tentar entender, tá? Então, vamos lá. Aqui seria uma... Nossa, deixa eu beber uma água aqui. Aqui seria uma vendinha interessante. Dias assim é complicado mesmo. Melhor ficar de fora do que acabar tomando pau aí de bobeira. Porque é geralmente nesses dias que a gente vira overtrade, né? Quer fazer um monte de troço. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, geralmente, tá? Tinha uma vendinha aqui, ó. Rompimento dessa estrutura aqui, ó. Tá? Eu chamo isso aqui de pullback plano também, né? Quando o preço fica dentro de um patamar, ó. E não sai o corpo real, tá? De um retângulo ali. Então, aqui teria uma vendinha de quê? Este candle aqui rompeu a máxima. Tocou na VWAP ali com a proximidade um pouco da 9. É claro que a 9 nesse momento aqui não ia estar tão próxima do preço como está ali, né? Agora está próxima do preço que o movimento já aconteceu. Mas ela ia estar por aqui mais ou menos, ó. Ia estar assim, ó. Ia estar assim, beleza? Mas tinha uma proximidade ali bacana da 9 com a VWAP. Então, aqui, a gente acaba tentando uma vendinha. Entendendo que o quê? O movimento está forte, tá? O movimento está forte. Beleza? Eu já tenho, ó, esta rejeição. Beleza? Me indicando o quê? Cara, estou forte. Tenho essa rejeição. Beleza. Não vendeu na mínima. Aqui, ó, é uma vendinha boa. É no mesmo patamar praticamente daqui, né? Um pouquinho mais abaixo. Beleza? Então, aqui, eu vou escrever o porquê dessa venda aqui, ó. Não, primeiro, primeiro a abertura, né? Ó. Abertura em gap. Debaixo. Dando continuação ao movimento... Não. A estrutura... De reversão... Do dia... Do fechamento do dia anterior. Show de bola. Então, a abertura do gap aqui foi um gap de baixa, dando continuação à estrutura de reversão do movimento... Do fechamento do dia anterior, tá? Isso é importante a gente identificar, pessoal. Para a gente acabar num... 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 Tomando o viés do dia anterior. E querendo continuar fazendo compras ali nesses patamares, né? Tem que ter cuidado. Porque às vezes você fica olhando o dia anterior... O cara no dia anterior deixou mó... Estrutura de reversão e a galera está tentando comprar ainda, né? Quem deixou o stop da massa do que ano surfou. É, exatamente. Então, vamos lá. Aqui, galera... É um trade extremamente complexo, tá? Extremamente complexo, beleza? Extremamente complexo. Então, aqui eu tenho... A... Armadilha de compra. Quem fala muito disso é o Olho VVLES, tá? Armadilha de compra. Sendo frustrada. Após toque. Na VWAP. Rompimento de mínima. Girou Oportunidade De venda Show Super afastado da média de 50 Trade super esticado Aqui é aquele trade que você tem que fazer Confiando na movimentação Que o mercado deixou no início do dia Então por exemplo Qual que eram as possibilidades de alvos Aqui Primeiro quendo do dia Primeiro quendo do dia Eu pego ele para alvo Então por exemplo, se eu vendo aqui A minha saída está nessa região aqui Ah, por que saca? Porque eu sei que é um alvo importante Você pode até pegar com imã para ficar mais certinho Você pega o primeiro quendo do dia Coloca o alvo nele Olha isso aqui que coisa bizarra Olha como é que chega no terceiro alvo O mercado para Literalmente, passa um tempão ali lateral Beleza? Então assim, só o que acontece aqui pessoal Aqui é um trade bem arriscado Não tem jeito É um trade arriscado É um trade que Vai dar dor de cabeça Para você carregar Vai dar dor de cabeça sim Não adianta Não adianta a gente achar que Pô Ah, mas deixou essa barrona de força aqui Ó Quem vendeu aqui nesses patamares Aqui Aqui Show de bola Ainda teve condição aí de pegar uns pontos inlegais Agora quem vendeu aqui na mínima Já sofreu um bocado Né Por isso que eu Eu Levo muito em conta Nesse tipo de congestãozinho aqui Ó Eu levo muito em conta O corpo real dos candles Principalmente quando ele está próximo De candle de rejeição assim Beleza? Dia complicado Mas a VWAP segurou o mercado Sim VWAP segurou Deixa eu Cadê? Olha ela aí E é isso que eu ia falar agora já já Olha ela aí Todos os Mano Todos os toques na VWAP Nesse dia defendeu Olha que bizarro Primeiro toque aqui Que foi onde é a operação Que eu falei que talvez Estaria posicionado Ó Segundo Terceiro Aqui não chegou a tocar Mas deixou o candle de força Então vamos lá Vamos continuar VWAP esse dia aqui foi A manda chuva do bagulho Né? Já deu pra perceber Então vamos continuar aqui Então galera Ó Dia bem complicado A gente tem que ficar o que? O máximo O máximo Cauteloso possível Pra aí a gente conseguir proteger Nosso capital ali Então vamos lá O que que seria uma Uma outra operação interessante aqui? Tá? O que que seria uma outra operação interessante aqui? Esses candles de rejeição Eles me chamam muito a atenção Tá? Esses candles de rejeição Principalmente quando entra volume Ó Quando entra volume Ascendente assim Volume acima da média Por que? Ah mas tem uma média De 200 ali Beleza Tem Eu sei que tem uma média De 200 ali Mas Apaga ela Price action Tá? O que que eu tô tendo aqui pessoal? Eu tenho Uma tendência de baixa Declarada Tá? Ainda Não tá forte Ainda não vejo Uma tendência Ah Monstruosa Forte Ainda não vejo Aquela questão Cadê o ponto de seu fixo? Ainda não vejo aquela questão De preço fazendo isso aqui Ó Mínima Máxima Rompe Volta pra testar Rompe Essa aqui que é uma tendência forte Tá? Aqui Preço ainda tá Ó Fez mínima Voltou Ó Tentou fazer uma estrutura Que não conseguiu Jogou pra baixo Foi de bola Então aqui Esses candles de rejeição Pessoal Eles me chamam Muita atenção Quando estão A favor da tendência Tá? Eu chamo isso aqui De volume Com agressão na média É um candle de rejeição Na média Com alinhamento Por quê? Ó Que horas era isso aqui? 10h40 Mercado internacional Já tava aberto Mercado à vista Já tava aberto Então provavelmente aqui Essa rejeição Aí a gente ia ver Algumas ações também Provavelmente estariam caindo Nesse momento Então geralmente Tá? Geralmente Dá pra se fazer uma venda Aqui nesse patamar Beleza? Então deixa eu apagar aqui Lembrando pessoal Que eu não operei essa semana Tô falando que eu tô vendo Dentro do meu trade system Mas na hora ali Do bicho pegando Filho O couro comendo Mercado rolando Tudo pode acontecer Né? Mas vamos lá Então aqui ó Aqui ando de rejeição E volume Vou botar bem grande Volume com agressão na média Volume com agressão na média E não é uma simples média Né galera Ali eu tenho proximidade Com a 9 Tenho 20 Tenho VWAP Tá? Vou botar aqui Mais Proximidade Da VWAP Gente VWAP É 9 E A20 Pessoal Até aqui tá tranquilo Tá dando pra entender legal Tá dinâmico Tá confuso Tá chato Fiquem tranquilos aí A ideia é a gente Vambora Identificar esses contextos aqui Pra gente poder Sacra? Em relação ao posicionamento Do stop É melhor você Pegar o stop Curto Sempre na barra anterior Ou que é lugar de cara Eu coloco o meu stop Na barra que eu entrei Velho Não Eu não tenho Ó Vamos lá Se eu entrei Nesse candle aqui Comprimento Essa mínima aqui Mano O meu stop Vai tá lá em cima Não tem jeito Ah Mas é um stop Muito caro Mano Diminui a mão Se eu operar com 5 contratos Opera com 2 Se eu operar com 2 contratos Opera com 1 Se eu operar só com 1 contrato Não faz Se tá fora do gerenciamento Não faz Ponto Espera uma oportunidade Que vai tá dentro Do seu gerenciamento Beleza? Se eu entro Num candle de rejeição Desse Eu vou colocar o meu stop Lá no Por que que eu vou Por que que você vai colocar Sua stop lá? Porque aqui eu sei Que tem um monte De nego vendido Por que que esse candle Aqui tá me falando Mano Vamos lá O que a gente tem que ter Na nossa cabeça É o seguinte Pessoal O que importa aqui Não é o candle Que ele deixou Não é porque ele deixou Um do gilibelo Apontado pra baixo O que importa É a informação Que esse candle Tá me dando Olha o que que ele Era esse candle aqui Era um Ah droga Calma aí Olha o que que ele Era esse candle aqui Galera Esse candle aqui Ele era um candle positivo Ah não vai ficar certinho Enfim Ele era um candle positivo Tá Esse candle aqui Era um candle positivo Que tava rompendo Até o Ó Rompendo o máximo Do candle anterior E dos dois Dos três últimos Candle anterior Chega aqui nego Dá uma pancada nele E joga ele tudo pra baixo O que que é a informação Que tá dizendo ali Pra mim Meu irmão A compra tá apanhando Pô Vendedor tá ganhando Entendeu A compra tá ganhando Aqui galera Isso aqui É sinal de defesa Pô Tem vendedor forte Batendo aqui Vendedor forte Batendo aqui Isso aqui pra mim Os caras tão dizendo Na minha cara Sacra Não vou passar daqui Né A toa que depois Joga essa barrona De força Olha o que que acontece Aí esse candle aqui Presta não passa Isso aqui pessoal É demonstração De força vendedora Tá É demonstração De força vendedora Então Se eu tô entrando Nessa rejeição Meu stop tem que tá Aqui acima Porque se ele Beleza Se esse candle aqui Vier romper máxima Tranquilo Me estopou Eu vou aceitar o stop Porque realmente O mercado não quer Mas geralmente Vai dar um tirinho Pra baixo Beleza Então assim Vamos ver Ó Aqui você tinha Quantos pontos de stop Deixa eu ver Vamos ver se ele deu Um pra um Já de cara Você tinha um stopzinho Aí de 400 pontos Pô O mercado deu 600 pontos Sem te dar calor Tá ligado Sem te dar calor Entendeu Então assim É isso que tem que ter É isso que a gente tem que Tá na nossa cabeça O problema O problema é que Pô Você aceita um stop De 400 O mercado te dá 100 pontos E você sai fora Aí não Pô Aí depois A conta não fecha Que quando o stop Desse vinho Você vai tomar o stop inteiro Então assim Meu irmão Entrou no trade Pelo menos um pra um Aí né Agora Se for um trade Contra tendência Todo aquele lance Que eu falei Beleza Aí você bota Seu álbum fixo ali Que é o que eu faço também Agora Pô Você tá a favor da tendência Tá vendo uma rejeição Sinistra dessa Meu irmão Um pra um O mercado tem que te dar Pelo menos Pelo menos Então aqui Você tinha um stop ali De 390 pontos O mercado te deu Pô Te deu 600 pontos Isso se você pegou Na mínima Que tem uma galera Que eu sei Que é a galera Que é hardcore Lá na sala Que os caras pegam No toque Tocou na média De 20 Eles vendem E bota o stop De 250 pontos Tem uma galera Que é hard Aí pensa O cara que vendeu Aqui ó É mais de 600 Mais de 800 pontos Eu já sou um pouco Mais conservador Tá Eu pego no rompimento Das mínimas ali É Tem uma galera Na minha sala Que os moleques São nervosos Os moleques São nervosos Tá ligado Eu gosto De esperar o candle Fechar Eu gosto Tá Mas isso não quer Isso é perfil Pessoal Isso é perfil Não quer dizer Que os caras estão errados Muito pelo contrário Pegam muito mais pontos Que eu Se for botar o caso Tá Então vamos lá Aqui você tem Novamente Seria viável Em dias de grande volatilidade Aceitar o stop Como esse Mesmo com o contrato Cara Vamos lá Isso é pessoal Você tem que entender Cara O que a gente tem que entender É o seguinte Cara Se eu tomar esse stop Esquece um contrato O valor que aquele stop Vai me dar Vai me machucar Se vai te machucar Não faz Porque você vai ferir Seu emocional Agora Não vai machucar Eu vou ficar tranquilo Se eu tomar esse stop É claro que ninguém Fica tranquilo De tomar esse stop Mas tranquilidade Que eu falo assim Pô Se eu tomar esse stop Por exemplo É uma pergunta Que eu sempre me faço Se eu tomar esse stop Aqui Eu vou poder continuar operando Se a resposta for sim Pau na máquina Marcha na boneca Se a resposta for não Senta na mão Fica Senta na mão Fica quietinho Beleza Então vamos lá Ah É Outro Outro trade interessante Aqui Outro trade interessante Também Bem difícil Não era um trade fácil Porque esse dia Está bem difícil Mas aqui Eu tenho Essa tomada Aqui dos compradores Sendo frustrada O mercado joga para baixo Quando o mercado joga para baixo Pessoal O que eu tenho aqui Pivôzinho de baixa Está vendo Está vendo Essa sinalização Aqui Aqui você tem uma venda Com o seu stop Aqui em cima Aí Ah Mas por que você não vende Aqui saca Porque aqui Eu ainda acho muito perigoso Por que Eu vou estar vendendo Contra essa barra de força De barra de força Aqui compradora Que jogou o preço Para cima das médias Então Aqui é uma entrada Muito mais hardcore É uma entrada Confiando 100% Na pressão vendedora Do dia Mas eu como tenho Um perfil um pouco Mais conservador Eu fico o que? Eu espero Tá Ah Você espera o que saca O mercado voltar Para baixo das médias E fazer um pullback Nelas E rejeitar Que é o que acontece Aqui Está vendo Que é o que acontece Aqui Este candle Aqui Meu irmão Aqui Você tem um candle Sinal lindo Saindo da média De 20 Com proximidade Da média De 9 E essa VWAP Que já está O dia inteiro Aqui Aqui já era o que? Meio dia e pouca Deixa eu ver Olha lá 11,40 A VWAP Está desde o primeiro candle Do dia Defendendo o preço Ou seja Movimentação forte Então aqui Você tem um novo Candle sinal Interessante Para a venda Tá Esse aqui É perda de mínima Mesmo Perda de mínima Aqui Com os tops De 400 pontos Também O mercado Deu 1 para 1 Pelo menos Deu 480 Vocês estão percebendo Que Esse final de ano Não está encontrando Stop baratinho Não Os tops Estão sendo Entre 300 E 400 pontos O mercado Está Extremamente Volátil Está extremamente Complicado Beleza Então vamos lá Então aqui Deixa eu escrever Aqui Novamente Candle sinal Após A Movimentação De novo E o outro de baixa Então corado É 9 A 20 E VWAP Gerou venda Partir Corrompimento Família Tem uma questão Também É porque Com o mercado Parado É complicado Acaba ficando Meio Meio Prepotente Falar isso Mas tem uma questão Do feeling Da hora Galera que é meu aluno Que está na sala Todo dia Que sabe Do que eu estou falando Na hora Que o negócio Está acontecendo Dependendo De como De como O trade Se comportou A tendência É manter Enquanto as ações Continuarem Nessa volatilidade O índice Naturalmente Vai ficar assim Sim Exatamente Então assim Na hora Que o mercado Está rolando Tá Esse tipo De candle Aqui Existem as movimentações A velocidade Existem alguns detalhes Velocidade do candle Quando bate na média Lá e volta É Como que esse candle Se comportou Nos últimos segundos Do fechamento dele Então assim Agora Com o mercado parado Não dá Para a gente Ter esse feeling Mas na hora E eu não vou ficar falando Sobre isso aqui Mas na hora Do mercado rolando Geralmente Esse tipo de movimentação A gente consegue antecipar Pegar por aqui No rompimento Do corpo real Ou pegar no rompimento Do corpo real Dos dois quentos anteriores Tem essas questões Quando ele joga Lá em cima E começa a defender Jogar para baixo Da média de nove De novo Tem oportunidade De você pegar Um pouquinho mais antecipado Só que não dá Para eu falar Disso aqui Porque É Só com o tempo De tela Não tem erro Exatamente Porque Aqui o mercado Já aconteceu Então não tem como A gente entrar Nesses detalhes Mas existem Essas oportunidades Quando o mercado Está rolando É o que eu falo Agora O mercado já aconteceu Onça morta Mas no dia a dia A gente está procurando Essas oportunidades E tem aquele feeling Ali que o tempo De tela te dá A oportunidade De você entender Beleza Aqui Onde eu enxerguei Uma nova venda Foi aqui Neste dia aqui Por que Sacra? Vamos lá Estrutura Pessoal Variante Em M Por que variante E não topo duplo? É bobeira isso Para mim É tudo a mesma coisa Mas eu tenho que falar Por que variante? Porque eu tenho Topo Mais baixo Se os topos Forem iguais Eu tenho Topo duplo Agora Se eu tiver Um topo Mais baixo É uma variante Para mim É um sinal Até mais forte Isso tanto Para baixo Como para alto Aqui Fundo duplo Só que não fundo duplo Uma variante em W Isso aqui No MACD Da divergência Para quem usa Sabe do que eu estou falando Eu não uso MACD não Mas já estudei Beleza Então o que está acontecendo aqui Pessoal Eu tenho uma estrutura Sendo formada O mercado jogou para baixo Voltou aqui Deixou o primeiro Que andou de rejeição Na média Voltou Deixou o segundo Que andou de rejeição Na média Aqui no rompimento Dessas mínimas Você tem a neckline O mercado continua Voltando nas médias E jogando para baixo Essa fronteira do gap Aqui é importante Para caramba Para mim Região de trincheira Que eu falo Principalmente Quando é do dia anterior É muito importante Para mim Eu fico extremamente Atento Nessas regiões aqui Se a gente For trazer aqui Para esse patamar Só de price action Aqui O final do dia A gente consegue Identificar uma lateralização Mercado lateral Vamos lá Então eu não vou ficar Procurando operações Em mercado lateral Então Então aqui A gente teria Uma nova venda Vamos lá Vamos escrever aqui Estrutura De continuação Do movimento Vendedor Com Dupla Rejeição Na média De 20 E Frustração Frustração Da tentativa De pivô de alta Ó Eu nem falei disso Mas eu vi aqui agora Vou mostrar para vocês Vamos aí Tá pretinho Aqui A trabalho Né pessoal Estudado A trabalho Mas não tem Eu tenho que fazer não É estudar É estudar mesmo Então aqui pessoal O que que eu tenho aqui Eu tenho Aqui eu tenho um suporte Importante Tá Não é à toa Que eu tenho essa defesa Aqui ó Beleza Essa defesa aqui É um suporte importante Então quando o preço Vem aqui ó Joga aqui para baixo Dessa forma Tá Isso aqui pode ter Pode ter Pode ter sido A tentativa De um falso rompimento Então quando o preço Faz essa movimentação Aqui ó Ó Processo de alta Correção Se ele rompe aqui Era pivô de alta Então aqui Além de eu ter Essa dupla rejeição Eu tenho uma frustração De uma tentativa De pivô também Tá Deixando o cenário aí Mais interessante ainda Para a ponta vendedora Ah sacra Onde que você venderia aí Cara você tem Como é dupla rejeição Você tem a opção De vender aqui Na perda da mínima Ou até nesse Quendo sinal aqui Na mínima desse Quendo aqui Tá Aí vamos lá Vamos ver de novo Vamos supor que você Vendeu de forma Mais conservadora Tá A mínima desse Quendo aqui Você tinha um stop Ali ó De 350 pontos Ó Aqui o mercado Já te deu um para um Porque eu sei Que dificilmente A galera que vende Aqui ó Vai segurar Esse retorno aqui Dificilmente O cara segura Dificilmente Até porque 300 pontos É coisa pra caramba Quem vai segurar Um negócio desse aqui É quem É quem chegou aqui embaixo Fez uma parcial Né Por exemplo Eu O mercado aqui Andou Andou 250 pontos Eu faço parcial Aí o que eu faço Meu stop que tava aqui Eu vou protegendo Com a média de 9 E a média de 20 Aí eu teria ficado Nesse trade aí Até Até onde? Até aqui mais ou menos Mas é claro Que aqui na trincheira Talvez eu teria saído Né Se eu peguei aqui Nessa região de trincheira Aqui Mano Você é louco Já sai fora Mas Se tratando de Correção E É Trading stop Com a média de 9 A saída Só seria Quando um candle Rompesse a média de 9 Pra cima Né E Viesse um próximo candle Rompesse a máxima Que foi aqui Beleza Isso aí é pra outra Ocasião Tá Ah Vamos lá Deixa eu já marcar Essa região aqui Região maluca Região quebra conta Aqui é a região quebra conta Tá Vou botar até vermelho Mercado ficou jogando Pra cima e pra baixo Olha as médias Como é que fica um flat Tá vendo Pessoal Eu quero fazer trade Com média alinhada Tá Média começou a ficar flat Mercado rompendo pra cima Rompendo pra baixo Eu tô Como diria na minha comunidade Ralando peito Rala peito Quem é dessa época aí Rala peito neguinho Essa Mercado Fim Você é louco Então aqui ó O que que a gente tem aqui Aqui eu tenho uma parada interessante Que eu gosto muito Que é o que eu chamo de Frustração do movimento O que que O que que eu tô vendo aqui Galera Vamos lá O que que eu tô vendo aqui Depois eu marco isso aqui O que que eu tô vendo aqui O que que eu tô vendo aqui O que que eu tô vendo aqui Bandeira de alta pessoal Bandeira de baixa Tentativa de formação de bandeira de baixa Beleza Então vamos lá Deixa eu apagar aqui ó Só pra eu falar desse exemplo aqui Aqui o que que tá acontecendo Ó Você não sabe mais o que aconteceu Você já esqueceu tudo ali pra frente Tá O que que a gente tá O que que a gente tá vendo aqui Olha o mercado fazendo um movimento bonito né Difícil Mas bonito Debaixo Chega aqui Aqui eu tenho proximidade Uma proximidade moderada Que proximidade boa É essa aqui ó Igual tá aqui Né Proximidade boa de média de 9,20 É essa aqui ó Aqui eu tenho uma proximidade moderada Né Beleza Então o que que eu tô O que que eu vou esperar aqui Eu vou esperar Um quendo de rejeição Né E eu vou esperar aquele quendo aqui ó Pra eu vender Fugindo dessa região de bandeira Tá Só que acontece Sempre que a gente tiver uma estrutura dessa De continuação Que eu chamo de acumulação Pra continuação Eu tenho que trabalhar com as duas hipóteses Uma A execução Né Que é quando ela deixa o candle sinal Perde mínima e continua o movimento E dois A frustração Porque pode haver a frustração Principalmente quando tiver em cima De alguma região importante Como essa aqui Que é a trincheira Mas pode estar em cima de um suporte Lá nos 60 minutos Em cima de alguma média importante Lá nos 60 minutos Tem que ficar ligado nesse contexto Por isso que o contexto é importante Então aqui pessoal O que que eu quero ver Eu quero ver isso aqui ó Mercado deixando Candle de É Mercado deixando Candle de Candle sinal E perdendo mínima Pra continuar A tendência É isso aqui que eu quero ver Só que olha o que que acontece aqui pessoal Mercado deixa o candle de rejeição Na média de 9 Tá Perde mínima Não anda Este candle Este candle aqui Já diz o que pra gente Pode haver Pode haver Tá Uma falha E uma perda De força vendedora aqui Este candle aqui Porque este candle perde O candle que perde a mínima De uma rejeição na 9 Dessa Ele precisa andar Este candle pelo menos Tinha que ser O nosso candle aqui Beleza Beleza Não foi Chegou aqui Continua respeitando a média de 9 Tá Com certeza pessoal Com certeza Este candle aqui primeiro Ele foi vendedor Né Óbvio Então por isso que eu estou falando isso Óbvio que este candle aqui Primeiro foi vendedor E depois ele virou comprador Então por exemplo Este candle aqui Aí que está a questão da antecipação Né Aí que está a questão da antecipação Este candle aqui Ó Ele foi este candle aqui Ó Vendedor Provavelmente ele deve ter vindo aqui na média Né Ele era um candle vendedor Aí o que que o cara faz Nessas ocasiões aqui O que que eu falei pra vocês Ó Primeira Segunda Terceira Quarta Essa aqui já era quinta Mano Você já tem que ficar o que ligado Então eu não vou antecipar o movimento Mas eu não vou antecipar o movimento desse mesmo Eu vou esperar A confirmação Da confirmação Meu irmão Entendeu Então aqui Pra eu vender O que que eu queria ter aqui Isso aqui Que aí beleza Eu vendo aqui No stop lá em cima Se estopar Faz parte Mas eu tenho um candle sinal Agora Quando isso aqui acontece Pessoal Esse candle aqui Ó Vamos lá Ele é um candle viradão Ó Esse candle Já é a segunda Rejeição Desse patamar De suporte Tá Então É uma compra agressiva Sim É uma compra agressiva Mas Geralmente Quando o mercado Já caiu bastante Esse tipo de compra É uma compra maneira Tá É uma comprinha bacana Pra você levar Até a média de 50 Beleza Não vou Não vou Sinalizar aqui embaixo Vou sinalizar onde Aqui ó Ah Mas por que Sacra Porque é o que Eu procuro fazer Eu não vou Ficar falando Operações aqui Que talvez Eu não faria Tá Aqui eu tenho Certeza que Se eu tivesse Operando ainda Que hoje em dia Eu estou operando Mais até meio dia Mas aqui eu tenho Certeza que se eu Tivesse Operando A gente faria Essa operação Por que Sacra Vamos lá Galera Pivô de alta Olha Olha Tá Vamos escrever Primeiro Pivô de alta Com troca de polaridade Candle De rejeição Aqui você tem Troca É exatamente Troca de polaridade Olha o Tule aí Tule Barreira Tule Barreira Tá na sala Todo dia Sabe o que a gente Tá falando Então aqui eu tenho A Calma aí Preço Segurou No suporte Barra Perdão Barra Fronteira Oh Para de riscar Na tela aí Suporte Que é a fronteira Do gap Fronteira Do gap Do dia Anterior Tá Então eu tenho Preço Segurou No suporte Fronteira Do gap Do dia Anterior Aí Troca De polaridade Troca De polaridade Da E9 E A20 Teste Como Suporte Porque elas eram Resistência Agora virou Suporte Com Candle De rejeição Indicando Continuação Do movimento Já vi que a gente Não vai conseguir Fazer todos os dias Tá valendo Vamos até onde for Eu tenho até 10h20 Ali que eu tenho Que ir lá Para o hospital Ainda hoje Meu filho Ainda está No hospital Gente Misericórdia Mas hoje Se Deus quiser Ele vai ter alta Só aguardando A ligação Do médico Para poder Cair para lá Nada Anderson Fica tranquilo Estava brincando Então vamos lá Então aqui Então aqui Pessoal Olha Olha essa Movimentação Isso aqui É muito Interessante Porque Geralmente A galera Acaba Não fazendo Porque Fica Envesado Com a venda O cara Está vendo a venda O dia inteiro Envesado Aí aqui O mercado Faz Essa movimentação De pivô O cara Acaba Não pegando Esse trade Mas esse aqui É um trade Excelente Aí o que Eu falo Para a minha Galera Aqui você Tem duas Oportunidades O cara Que pegou Aqui embaixo O cara Que pegou Aqui embaixo Média de 50 é alvo 300 pontos O cara Que pegou Aqui Você tinha Um stop De 200 pontos Vamos botar assim Um stop De 200 pontos Você tinha Um stop De 200 pontos Beleza Até a média De 200 Até a média De 50 Você tinha 200 pontos Também Um para um Tranquilo Só que Quem está ligado Quem está ligado Quem está ligado Quem está realmente Operando ligado E não está brincando Você está vendo Que essa VWAP Está forte Está desde o início Do dia Segurando Nela Ou seja Aqui O preço Se afastou Da VWAP Responde Para mim Quem que o preço Pode estar Querendo buscar Lá de novo Pode falar Quem que o preço Está querendo buscar Lá de novo Ela A média A média Dos tubarões Exatamente Filho Pessoal Eu sei O mercado Ele é isso A gente É que dificulta Ele A gente E a gente Sempre vai dificultar Não adianta Porque é o emocional Que faz isso Mas É incrível Como depois Quando eu vou Fazendo meus estudos Ali Tipo assim Às vezes Eu estou num dia Extremamente complexo Caramba Aquele dia Foi cansativo Quando eu chego Para fazer esse diário Aqui Eu fico assim Caraca Então foi isso Tipo assim Entendeu Só que no dia a dia Eu sei que é brabo Porque tem toda aquela Questão emocional Mas cara O mercado é isso Você está vendo Aqui a gente identificou Que o preço está respeitando Essa VWAP VWAP a gente sabe Que é a média ponderada Por volume É a média de tubarão Como falaram aí Tá ligado A gente sabe Que essa bicha É poderosa A gente sabe também Que geralmente Quando o preço Se afasta muito nela E ela está poderosa Nego vai buscar ela Por quê É região de oferta Ou melhor É região de demanda Pô Ali é onde O cara que está vendido Desde lá do início Está fazendo o que? Está vendendo mais Está aumentando A posição dele ali Entendeu? O cara que está vendido Desde aqui de cima Meu irmão Desde aqui de cima Vindo vendendo O mercado se afasta Da VWAP Volta Ele vende mais Se afasta Da VWAP Volta Ele vende mais Se afasta Da VWAP Volta Ele vende mais Tá? Beleza? Então tem que ter atenção Nisso aqui Então quando você faz Esse tradezinho aqui O que eu sei que é um trade É que deixa com a galera Medrosa Mas quando você faz Você coloca Alvo fixo Lembra que eu falei Contra a tendência Eu não vou carregar trade Eu não vou achar Que esse trade aqui Vai dar mil pontos Contra a tendência Meu irmão Eu tenho meu alvozinho Fixo ali Deu, deu Não deu, não deu Não deu, não deu Então aqui Se eu coloco um alvozinho De 1 para 1 Eu tive meu 1 para 1 Se eu coloco um alvozinho Até 50 Eu tive até 50 Se eu coloco um alvozinho Até VWAP Eu tive até VWAP Aí se você pega aqui Vamos pegar essa projeção Curtinha aqui Olha lá Terceiro alvo de fibro aqui Aí você tem a opção Primeiro alvo de fibro Deu 110 pontos Segundo alvo de fibro Deu 200 Terceiro alvo de fibro Deu 300 pontos Que já é mais do que O stop que você tinha assumido Beleza? Tranquilo? Aí ó Deixa eu ver se A Maria tá aí Ah, Maria tá aí Ó, esse aqui Vai direto pra Maria Aí Maria, ó A Maria tá nessa fase, tá? Ela tá na Tá expandindo seus conhecimentos Ela tá pegando bons trades Só que tá saindo curto O que que você tem oportunidade aqui? E eu sei que tem muita gente Que faz isso também Então eu vou falar sobre isso Ó Vamos lá Qual é a oportunidade Que você tem aqui? Vamos supor que você Analisou Você fez essa entrada aqui Ah, meu alvo é 100 pontos Beleza Tranquilo Só que você sabe Que ele pode ir até ali Na média de Na média de De Na média de 50 Ver o AP Show e tal Você tá vendo Mano Mercado andou Mercado andou Os 100 pontos que você queria Os 50 pontos que você queria Os 200 pontos que você queria Traz seus top pra cá Pro 0x0 aqui, ó Depois que esse candle aqui fechou Deixa esse Deixa o candle fechar Sabe por quê, pessoal? Porque geralmente Quando vocês Quando a gente faz essa compra aqui A gente tá comprando A formação de um candle sinal Aqui é bem agressivo, né? Então, aqui a gente tá pegando o quê? O pré-pivô O movimento de pivô A gente tá comprando A formação do candle sinal Então, geralmente Esse trade aqui Ele vai andar um pouquinho mais Então, se você bota Um alvo muito curto Você vai sair E o trade vai andar Mais 300 pontos Você vai ficar assim Pô, caramba Entendeu? Então, vale a pena Pegar esse filho Então, vamos lá Pô, o preço andou ali A pontuação que você queria Você tá vendo Principalmente Principalmente Ah, isso aqui é detalhe Principalmente se faltar ali Entre 30 Barra 20 segundos Sabe por quê? Porque esses últimos segundos É onde entra a decisão Os 10 30 20 10 segundos É onde entra a decisão Eu até brinco Com a galera Eu até brinco Com a galera Da minha sala Que é o candle fujão, né? Às vezes esse candle aqui Esse candle aqui A formação dele Ele fica aqui um tempão Fica aqui Pertinho do seu 0x0 Faltando 30 Faltando 20 segundos Ele dá um Um pancadão pra cima E fica brigando Lá na máxima dele lá O que isso tá dizendo pra mim? Nego tá comprando, pô Nego tá comprando Então, você traz Seu stopzinho pro 0x0 Quando faltar esse tempinho Fechou esse candle? Você espera, mano Ou coloca seu alvo lá Dos 100 pontos, né? Porque aqui, ó Cadê? Aqui era 100 pontos, ó Coloca seu alvo lá Protegido Com 100 pontos Olha como é que o mercado Vem aqui, ó Pertinho Talvez não teria te tirado Talvez teria tirado Mas depois, ó Se ele não te tirou Ele anda aí Mais 300 pontos Da sua entrada Então, assim Um alvo que era de 100 pontos Você garantiu Mas se o preço não for lá E não te tirar, meu irmão Pô, você tem a oportunidade De pegar mais 200 Mais 300 Beleza? Então, quem tá com essa dificuldade Também Experimenta fazer esse tipo de coisa Por exemplo, aqui, ó Vou dar esse mesmo exemplo aqui, ó Vamos supor que você vendeu aqui, ó Beleza Vamos falar aqui, ó Porque ali foi um exemplo Bem tranquilinho Vamos supor que você vendeu aqui Com seu stop Aqui Beleza? Aí você tem um alvo De 100 pontos Só nesse candle aqui Só no candle que você vendeu Só no candle que você vendeu Tá? O segundo candle Após o candle que você vendeu Só ele deu 230 pontos Mas aí, por exemplo Olha o calor que você passou aqui, ó Você passou um calor De 190 pontos De 200 pontos ali Ou até mais, né? 280 Seu stop tava Ah, não Eu tô falando da venda aqui, né? Da venda aqui Beleza Tá venda aqui Com o stop aqui Então não tem calor Então aqui você tinha Ó, você tinha um stopzinho De 250 pontos Este candle aqui Ele já te deu ali Aproximadamente 180 O próximo te deu 1 pra 1 Tá vendo? O próximo te deu 1 pra 1 Só que esse candle aqui Ele sempre É É batata Tá vendo? Foi lá Bateu no 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 Continua Beleza Mas o que que eu tô falando pra você Por exemplo Vamos supor que você Quer 100 pontos, né? Que é o alvo aí da galera Quero 100 pontos Mano Mercado aqui O preço aqui Nesse candle Dô 180 Pô Pega seu stop E bota no 100 aqui, ó Ó 100 pontos Pronto Bota no 100 Deixa ele protegido Deixa ele protegidinho ali Mercado voltar Te tirar Beleza Você vai sair com seus 100 pontos Agora E se o mercado andar Mercado aqui andou Mais 180 pontos Entendeu? Então são detalhezinhos assim Que na hora do nervoso A gente acaba esquecendo Na hora da adrenalina ali Caramba, não Eu tô na conta real Meu Deus Meu dinheiro Cara Para Respira Respira fundo Tira o sapato Bota o pé no chão A psicóloga falava isso pra mim Tira o sapato Bota o pé no chão Sente o chão Respira Volta pro seu centro Pensa no que você estudou E não Beleza O preço tá indo a favor Eu tô positivo Vou pegar meus top Vou fazer ele de um stop gain Se ele voltar Eu saio com meus 100 pontos Mas se ele for lá Eu tenho ali mais Mais uns pontinhos Beleza? Então O lance todo É manter a tranquilidade Pessoal Tranquilo? Então esse dia aqui Vamos encerrar por aqui Quem quiser tirar print aí Deixa eu organizar a tela aqui Vou tirar um print também Depois aqui ficou lateral Né? Ó O mercado foi lá na média Na VWAP Ficou lateral Depois até deu um bom movimento ali Mas pô Ali já era 5 horas da tarde Pessoal Pelo amor de Deus Nem o que fica até 5 horas da tarde Operando Sei lá Acho que não faz sentido Só se o cara realmente Só tem esse horário pra operar Aqui seria um candlezinho Ó Tá? Tá? Então vamos falar desse candle aqui Beleza? Só pra Agora até bater o peso na consciência Que eu sei que tem gente Que só pode operar nesse horário Então o que você tá vendo aqui, pessoal? Ó Calma aí que Minha esposa mandou mensagem aqui Só um minutinho Show Show O médico vai passar lá daqui a pouco Então vamos lá O que a gente tá vendo aqui, ó? O mercado tentando com todas as formas Romper essa VWAP Montar a estrutura pra reversão, né? Só que Essa estrutura não acontece Logo Ó Neckline Lembra que eu falo pra vocês De esperar O preço mostrar O que ele quer fazer? Aqui, ó Aqui ele mostrou Claramente Uma Duas Três Ou seja Tá te mostrando que ele não quer subir Ponto número um Tá? Aí aqui, ó O que que eu quero esperar sempre? Tá? Sempre que o preço estiver trabalhando acima das médias, pessoal Eu quero esperar ele rompê-la Fazer o teste E deixar que anda o sinal Então você vê que Aqui não fez isso Aqui não fez isso Ele só foi fazer isso aonde? Aqui, ó Tá vendo? Então, ó Preço Jogou pra baixo das médias Com candle sinal Candle de expressão Candle de força Ah, mas tá sem volume Você quer volume 4 e meia da tarde? Aí é brincadeira também, né? 4 e meia da tarde você quer volume? Só tem robô operando aí Né? E a galera que realmente não tem Oportunidade de operar mais cedo Então não fica contando muito com isso também, não Beleza? Então vamos lá Você tem, ó Você tem aqui O candle De ignição Que é o candle que eu chamo Posso vender a mínima dele? Lógico que pode Tranquilo Mas não perdeu a mínima Aí entra o que? Aquela questão do Larry Williams, né? Que o Palex trouxe pra gente aí Antecipação É... É... Antecipação não Deslocamento de gatilho Né? Então aqui, ó O gatilho Era na perda da mínima Ele não perdeu a mínima Você sobe o gatilho pra cá Não perdeu a mínima Sobe o gatilho pra cá Não perdeu a mínima Sobe o gatilho pra cá Aqui você teria a venda, ó Custop é onde? Aqui E o mais legal O mais legal dessa venda Tá? Que dá pra antecipar Sabe por que que dá pra antecipar? Porque este candle aqui, ó Vamos lá Pessoal Mercado é feito de detalhes, tá? Este candle aqui, ó Ele era um candle comprador Antes de virar vendedor Ou seja Ele jogou pra cima Rompiu a máxima dos dois candles anteriores E depois virou Coincidência, né? Eu falei disso anteriormente, né? Foi onde que eu falei? Aqui, ó Falei disso aqui Tá vendo? Como que é? A gente fica procurando isso o tempo inteiro Ó Falei disso aqui Mas aqui ele não chegou a virar Só ficou negativo Tá? Então assim, tá vendo? Mercado, ele vai Ele é... Mercado é repetitivo Por isso que a galera fala Que o mercado tem memória É repetitivo É cíclico Tá? Então aqui você tinha a opção De antecipar essa entrada aqui Pela... Pelo trade lá do Palex 9.2 aqui Se eu não me engano Tá? Mas você também tinha A oportunidade de pegar aqui Aqui o stop vai ser bem mais caro Lógico Um stop de 300 pontos aí Beleza? Mas o mercado entrega aí Um pra um tranquilamente Beleza? Quem pega mais antecipado aqui, ó Você tinha um stop mais curtinho Um stop de 170 pontos E chegou a dar 500 pontos Então vamos escrever aqui Após estrutura De continuação De baixa Defendida Ou não Ancorada Pela VWAP Que defendeu O preço Durante Todo o pregão Que andou de ignição Rompendo As médias A favor A favor Da tendência A... Tá aqui Mais Correção Vou botar pullback Vou botar pullback Pra ficar mais claro Mais pullback raso Com candle De rejeição Com candle sinal Com candle sinal De rejeição Na A50 E9 E A20 Beleza? Então aqui você teve Essa estrutura aí Então você vê Pessoal Que Nunca tomem decisão Pelo simples fato De um candle Tá acontecendo A decisão Tem que ser sempre tomada Pelo contexto Né Porque ah Só por causa de um candle Eu vou sair vendendo Comprando É perigoso Pode dar certo? Lógico que pode dar certo Né Cada um tem uma escola Cada um tem uma forma De fazer seus trades Mas Assim O que vocês me acompanham Lá no Instagram Galera que tá aí Me acompanhando no Instagram O que eu faço Durante o dia É isso aqui É procurar Um candle sinal Né Um candle bacana Mas com Todo um contexto Então aqui eu tenho O mercado lateral Que deixou uma estrutura Tá Pra continuação do movimento Após o O mercado Alinhar novamente Com as médias Deixando o candle de ignição Depois uma correção E um candle sinal Você tem a venda ali Na perda da mínima dele Com stop lá em cima Ou até mesmo A antecipação Pelo Larry Williams Ali É 9.2 Com deslocamento de gatilho Beleza? Então quem quiser tirar Print aí Pode tirar Vou tirar o print aqui também Pronto Beleza? Pô, a gente ainda tá só na terça-feira Então vamos lá Cara, olha aqui Olha que bisonho Que esses gaps De início da semana Faz com preço Olha isso Sempre que você tiver um gap Muito forte Na segunda-feira Pessoal Fiquem atentos Porque geralmente Olha isso Olha o que que esse gap aqui Faz Olha como é que o preço Continua a semana toda Reagindo nesses gaps Olha isso Que bisonho Sinistro Isso aqui é muito sinistro Essas regiões de memória Assim são muito sinistro Vamos lá Dia 27 Pronto Vamos lá Encerramento do pregão anterior Pessoal Sempre lembrando Encerramento do pregão anterior Ó Encerramento do pregão anterior Vamos lá Mercado em cima da região de trincheira Só que O que que a gente tem que ficar ligado nisso aqui Ó Quando o dia No dia anterior Quando a gente for Analisar Pra começar a operar Três e pouca da tarde Uma e pouca da tarde O mercado segurou Tá Segurou Na região de trincheira Nesse suporte importante Ficou brigando Não conseguiu seguir em alta Quando foi No final do dia O que que aconteceu aqui Segurou novamente Beleza Show de bola Vamos lá pro dia 27 Segurou novamente Tá Mercado aqui Abre sem gap Anotem isso Que eu vou falar agora Tá Pra quem não tá ligado Mercado abre sem gap Aqui no dia 27 Tá vendo Ó Aqui foi o fechamento Foi o último candle Foi o último candle Do dia anterior Aqui ó 5,50 Né Isso 5,50 Último candle Do dia anterior Mercado abre sem gap Sem gap Então anotem Vou botar um PS aqui Mercado Quando abre sem gap Costuma Respeitar O movimento Anterior Vou botar um PF aqui Em vermelho Então sempre que o mercado Abrir sem gap Sempre que o mercado Abrir sem gap Presta atenção No movimento anterior Qual que era o movimento Sim Exatamente Qual que é o movimento anterior Frustração De baixa Em cima De um Suporte importante Que é a fronteira do gap Troca de polaridade Das medias Fechou com esse candle aqui Vamos lá Vamos supor Galera Vamos supor Que a gente tá Num dia normal Esquece que isso aqui É um dia É o dia seguinte Tá Esquece aqui Vamos lá Vou apagar aqui Se isso aqui fosse Um dia normal Ó O que que a gente estaria Pensando aqui Pessoal Vocês estariam pensando Em vender aqui Não né Não estaria pensando Em vender aí Ah mas tá ali Próximo da média De 50 Beleza Mas você estaria pensando Olha a estrutura Que o mercado montou Você estaria pensando Em vender aqui Ó Eu não estaria pensando Em vender Então quando o mercado Abre no dia seguinte Sem gap Eu tenho que estar Com a minha cabeça No seguinte pensamento Cara O mercado fechou ontem Rompendo essas médias Pra cima Se não entrar Se não entrar Candle sinal Aqui ó Se não entrar Candle sinal No dia seguinte No caso No dia 27 Aqui Fazendo isso aqui Ó Pra continuar o movimento A gente pode estar Preste a ver Uma correção Né Porque já São dois dias De queda seguido Né A gente pode estar aí Ver o preço Fazer o Que a gente chama De Repique Comprador Beleza Então olha aqui Ó Aí olha o que que acontece Mercado abre sem gap Respeita já No início do dia As médias Ou seja Mercado quando abre sem gap Costuma respeitar O movimento anterior Qual que era o movimento anterior Era a compra É claro que É o primeiro candle do dia Dificilmente eu vou comprar aqui Meu irmão Dificilmente eu vou comprar Eu vou esperar O que que eu vou esperar É ele fazer o movimento de pivô Cadê o movimento de pivô Sacra Que eu nunca consegui enxergar Aqui ó Ó o pivô aqui Movimento de pivô Pivô esse que tá quem? Aqui ó Ancorado pela média de 20 Galera da mentoria aí Sabe Que os melhores pivôs Os pivôs que eu mais gosto E que eu mais faço aí É Mais faço trades É essa bodega desse pivô Com a 20 ancorando É claro Que tem um detalhe importante A 20 pessoal Ela vai ter mais ênfase Para o preço 10 e 40 Por que sacra? Porque 10 e 40 Eu tenho 20 Eu tenho 20 candles ali Tá? E o cálculo dela Fica perfeitinho Porém Quando eu tenho Este detalhe aqui ó Mercado abre sem gap Próximo das médias Respeita já de início Esse é detalhe importante Tá? Então aqui Dificilmente eu compraria Aqui galera O primeiro candle do dia Esse candle aqui ó Dificilmente eu compraria também O que que eu esperar? Correção Eu quero uma correção Acentuada Bacana Principalmente com confluência No 15 minutos Então Novamente O que que eu faço? Pego a máxima do dia E trago até a mínima Do dia anterior Aqui ó Olha onde que foi Essa rejeição aqui ó Meia 1 de Fibo Candle viradão Entrada de pressão compradora Beleza Como eu falei pra vocês O meu perfil Eu não tenho um perfil agressivo Então dificilmente Eu vou fazer essas compras Aqui já de cara Geralmente eu pego aonde? Por aqui ó Pô no romp vwap Romp 50 Ou até mesmo A máxima desse candle aqui E coloco o meu stop aqui ó Tá? Ah por que seu stop aí? Porque pro preço voltar E me stopar Ele tem que vencer A média de 50 Tem que vencer A média de 9 E a vwap Ele tem que vencer Três médias importantes Pra me pegar Ou seja Meu stop ali É um stop legal Stop de 250 pontos Ah Como que eram os alvos aí? Alvo Se o preço romper Esta máxima aqui Eu trago meu alvo pra cá Se o preço não romper Eu trago meu alvo pra cá Então como a gente É um pouco mais conservador O que que eu faço pra alvo? Trago deste fundo Pra este topo aqui E solto Olha lá Terceiro alvo de fio Cravadinho Beleza? Tá Vamos lá Isso aqui eu tô explicando A visão da abertura Tá? E eu vou escrever já Ah O mercado rompeu Este topo com força Beleza Pega deste fundo Pra este topo E solta Ó Terceiro alvo Cravadinho Foi até mais Beleza? Então vamos lá Vamos escrever aqui Abertura Sem gap Indicando Porque a gente não sabe Quando o preço tá Nada é certeza Mas a indicação É a probabilidade Indicando A abertura sem gap Indicando a continuação Do movimento Continuação Do movimento Comprador Que o fechamento Do dia Anterior Deixou Galera tá em peso ainda Caramba 10 e 20 A galera tá aí ainda Isso aí Quem quer quer É aquela questão Quem não quer Arruma desculpa Quem quer Então bora Então beleza Então aqui ó Expliquei pra vocês Aguardei a correção Vi que o preço Deixou ali Uma possibilidade De pivô Tá Possibilidade de pivô Com a coragem Da média de 20 A partir de um suporte Importante Eu tinha uma estrutura Se você descer Pro 2 minutos Aqui Vamos lá Deixa eu descer Pro 2 minutos Rapidinho Eu falei que nem havia Outro tempo gráfico Não Mas eu não aguento Dia 27 Ó Se você descer Pro 2 minutos Ali tem um ombro Cabeça a ombro Ali tem um ombro Cabeça a ombro Lindo Cadê você Cadê você Ó Aqui ó Olha esse ombro Cabeça a ombro Lindo aqui em cima De uma fronteira Do gap Rompimento de neckline Tá vendo Mercado foi No dia seguinte Voltou Fez a estrutura De pivô Fez a estrutura de pivô E ó Ó aqui ó Variante Por isso que a galera Tem operado muito 2 minutos Por causa da volatilidade E tal Aqui ó Variante Opa Variante em W Tá vendo Eu tenho visto a galera Operando muito 2 minutos E eu tô até passando Bora Gilmar Tô até passando A ver O 2 minutos Com mais frequência Também Tá Fazendo esses estudos Aí Então vambora Vamos continuar aqui Pronto Então vamos lá Nossa esse dia Foi louco hein Caraca Então vamos lá Então eu tenho Uma abertura aqui Uma abertura Sem o gap Tá Indicando A possibilidade De continuação Do movimento Anterior Então aqui ó Aqui eu tenho O candle sinal Que é o candle Que é o candle Que tá rompendo Todas as médias Aí Tá É um candle Bacana Tem uma possibilidade Boa de continuar A movimentação Pode falar em possibilidades Porque nada é 100% Pode frustrar Pode dar errado Pode voltar tudo E estopar Faz parte Tá Então o candle sinal Rompendo todas as médias Indicando Indicando Possibilidade Da confirmação Do pivô de alta Ó o Rafa Rafa chegou aí Ó A Kira falando Tá comendo tudo lá Ó Aqui anda o sinal Rompendo todas as médias Aqui Indicando a possibilidade Da confirmação Do pivô de alta Tá Então aqui Quando você compra Não é com a certeza É a possibilidade Trade é a possibilidade Você nunca vai fazer Uma operação Tendo certeza de nada Esquece isso aí Sem possibilidade Quando a gente entender Que cada trade Que você faz É uma possibilidade Sua cabeça Vai ficar melhor Porque se frustrar Você não vai ficar desesperado Vamos lá Então aqui Candle sinal Rompendo todas as médias Indicando possibilidade Indicando a possibilidade Da confirmação Do pivô de alta Beleza Troca o transparentezinho Aqui Pera aí Não Aqui Aqui já tá acima Da VWAP Já mano Então Qualquer Aquilo né Qualquer trade Ele vai ser arriscado O lance aqui É o seguinte O que que eu tô Mostrando pra galera aqui Essa possibilidade Vindo de uma estrutura Do dia anterior Já Porque o dia Exatamente Já deixou o fundo Mais alto Voltou aqui Fez aquele Aquela Operação que você Ama né Que você já mete a compra Aqui ó Entendeu Aqui ó Já tá vendo aí ó Esse é um dos Hardcore Que eu tava falando Mais cedo aí Galera Os caras já metem a compra Aqui ó Em 61 de Fibo Entendeu Sim Exatamente Não Coloca o stop nele mesmo É Porque eu tenho proteção Da VWAP Que ele já tá rompendo A 9 Rompendo a 50 É VWAP Então por exemplo Pro preço voltar Aqui e me estopar Ele tem que romper Quem de novo Ele tem que vencer A 50 A 9 É VWAP Pra me estopar lá embaixo Então eu coloco o stop nele mesmo Beleza Vamos prosseguir aqui Então eu tenho esse Que é do sinal aqui Indicando a possibilidade De um pivô de alto E galera Sempre lembrando Que a movimentação de pivô É uma movimentação forte Tá Então quando eu tenho Uma movimentação de pivô Que é confirmada Tá Eu tenho uma Uma movimentação forte Aí acontecendo Pivôs eles são Os pivôs Eles são É o movimento Que dá início Tá A uma ponta Seja ela Compradora ou vendedora Então se eu estou pegando O movimento Que está dando início Né Eu tenho a possibilidade De pegar um trade excelente Tá Agora É claro Que aqui tem toda essa questão Das médias Acima da VWAP Mas eu estou olhando também Pessoal O que? O Price Action Estou olhando mais Price Action Principalmente no início do dia Outra semente também No início do dia Tá A gente dá mais peso Para o Price Action Do que as médias Propriamente ditas Por que? O mercado ainda pode Estar sem estrutura Então o mercado A partir do momento Que ele se estrutura Ele começa a respeitar Com mais veracidade Com mais tranquilidade média Mas antes dele se estruturar O Price Action É o que manda Tá Então por exemplo Pode falar Exatamente Isso No caso O fundo mais alto Exatamente E é aquilo Que eu falei Para vocês Cara É isso que eu estou falando Por exemplo O pivô Está aqui A cabeça Do pivô Está aqui Mano Se eu compro Se eu compro aqui Para mim Para mim Não faz sentido Ou eu pego ele Aqui embaixo Aqui embaixo Lá embaixo É o mesmo Como falaram No rabo do mosquito Ou eu pego No candle sinal Porque eu sou Mais conservador Então eu gosto Da confirmação Eu pego por aqui Principalmente Nessas aberturas Aqui Por que? Vamos lá É aquilo que eu falo Agora não dá Para falar sobre isso Porque o mercado Já parou Mas esse É isso aí Isso aí Lá em cima Aqui Exatamente Aqui Esse candle Olha a abertura Desse candle Isso aqui É candle sinal Olha a abertura Desse candle Está acima Do fechamento Do corpo Anterior Ele volta Aqui Dá aquela Respiradinha E volta A subir De novo Isso aqui Para mim É compra Na certa Então assim Só que é aquela coisa Tem que controlar O risco Botar na ponta Do lápis Olha o stop Que era um stop Tranquilo também Então assim Você tinha uma oportunidade Boa Beleza Vamos continuar aqui Galera Meu filho teve alta Aleluia Ai Jesus Boa Vou terminar isso aqui Vou lá buscar ele Que a mãe já está desesperada Para sair de lá 11 dias no hospital Graças a Deus Então vamos lá Vamos terminar isso aqui Então beleza Então pessoal Cara É Eu sei Que a gente fica A gente Na hora do pregão rolando A gente fica olhando Muita coisa Né Isso é o normal Faz parte A gente tem que analisar mesmo Só que o que acontece Sempre Sempre Lembre-se Da questão do price action Cara Da questão do price action E do movimento Que deixou no dia anterior Esse movimento aqui Do dia anterior Como eu falei Está em cima de uma fronteira Do gap importante Que segurou o preço O dia inteiro No dia anterior Então No dia seguinte No final do pregão Ele já deixou aqui Já uma oportunidade De compra Que claro Estava no final do pregão Não está para você fazer nada ali Mas eu já fico ligado nisso E ó Abriu sem gap Já foi Então Para eu pensar em venda Aqui O que tinha que acontecer Vamos lá O que tinha que acontecer Para eu pensar em venda Essa movimentação Tinha que fazer isso aqui Romper esse fundo aqui Ou chegar aqui Trocar polaridade Com a média de 9 Média de 20 Já que a VWAP Estava por baixo E fazer isso aqui Só que não é o que acontece Então se ele Não está deixando Topos e fundos Mais baixos O que ele está querendo fazer Está querendo subir Entendeu Então a partir do momento Que ele pega esse fundo aqui E espelha Um fundo mais alto Eu meu irmão Eu já estou ligado Porque eu posso Estar aí de cara Para uma possível Retomada Da força compradora Então eu sei Que tem todo Esse quesito Das médias Ainda estarem Abaixo da VWAP O preço está abaixo Da média de 50 Ainda Só que a média de 50 Aqui está flat Então eu acabo Dando menos peso Para ela Porque se ela É minha paraquedas Reserva Eu quero trabalhar Com ela Inclinada Para alguma ponta Beleza Cara Pode fazer Aqui Então Não Que geralmente É o que eu faço Também Geralmente Na grande maioria Das vezes Dificilmente Eu vou pegar Por aqui Por baixo Lembra Que eu falo Para vocês Que eu sou Trade de recuo Eu espero Que Eu estou sempre Esperando isso Aqui Fez o pivô Eu estou esperando Pullback Com a troca De polaridade Para eu pegar Ele aqui Então Olha aqui O que ele faz Rompeu o pivô Só que Outro detalhe Intensidade Da correção É o que eu falo Sempre para vocês Lembra que Na intensidade Da correção Se eu tenho Um processo De correção Em 61.8 De fibo Dificilmente Ele vai romper Direto E é por isso Que trava aqui Nesse topo Exatamente Ele dificilmente Vai romper direto Vai travar aqui Aí o que a gente Tem que esperar Eu espero Eu gosto De esperar Um pullback Só que aqui Se você prestar atenção Isso aqui não é um pullback Isso aqui para mim Não é pullback Isso aqui é deriva Aqui ele derivou Não é pullback Exatamente Não é pullback Isso aqui é uma deriva O pullback Ele tinha que fazer o que? Vamos lá Deixa eu apagar aqui Rapidinho Para isso aqui Se configurar É região de troca de polaridade Exatamente Então aqui Para ser um pullback Ele tinha que fazer isso aqui Voltar aqui Deixar aqueles candles De rejeição Em cima das médias Que já rompeu Para deixar Um novo candle sinal Aqui Aqui Aí seria lindo Mas não é o que ele faz Ele está deixando o que aqui Está deixando uma 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 deriva E é aí que está Porque Se Eu tenho certeza Que aqui A galera tem dificuldade De comprar Porque está todo mundo Esperando pullback Também Ele não está fazendo pullback Está ligado? A galera tem dificuldade De comprar nessa situação aqui Então Quem que vai estar feliz ali? Quem está vindo comprar Daqui de baixo Entendendo essa movimentação Do price act Que eu falei Aqui Vamos lá Aqui você tem uma compra Aqui até você tem uma compra Por que aqui você teria uma compra? Porque Eixiquendo aqui Rejeitou a média de 9 Mas volto a dizer É difícil Para caramba Para você pegar Esse Esse trade aí Porque Se você for apagar Aqui para trás Agora você está vendo O movimento que aconteceu Mas Estava assim Exatamente 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 Nem eu Nem eu Nem eu Esse trade Eu perderia esse movimento Se eu não tivesse comprado Aqui de baixo Aqui eu não compraria Entendeu? Porque eu gosto de esperar O pullback Mas Eu sei também Que A gente sabe E vocês sabem também Que o que? Esse movimento de deriva Geralmente É o movimento para que? Para entregar O último movimento Aí ele faz aquele Candlezão Entrega terceiro alvo De FIB E depois Vem fazer uma correção maior Entendeu? Então por isso que eu estou falando Agora com o gráfico parado Acaba ficando até um pouco Mais complicado A gente fazer Essas análises Complicado não Fica mais fácil De fazer análise Mas na hora do pregão rolando A gente sabe Que não é tão simples assim Entendeu? Então vamos lá Novamente O mercado aqui estava forte Para caramba O mercado não fez pullback Deriva de novo Não fez pullback Pullback para mim Tem que vir na média Olha o afastamento Da média de nove Da média de vinte E o bicho continua subindo Tá? Isso aqui é complicado Tá? Complicado Então vamos lá Para a gente terminar aqui Então aqui Foi onde eu via a compra O mercado mostrou Que estava a continuação Por isso que eu coloquei aqui Essas Essas sementezinhas aqui São muito importantes Para dias assim Porque o que acontece? Geralmente Quando você perde Esse movimento aqui Pessoal Cara Eu nem faço mais nada Mano Porque eu fico Extremamente frustrado Quando eu perco Um movimento desse aqui Já teve vários dias aí Que eu postei lá Para vocês Caramba O dólar só subiu E eu não fiz nada Não fiz nada Por quê? Porque perdi o movimento Aí você fica frustrado Acaba ficando com medo Né? De entrar Porque você acha Que está esticado demais E fazer o que? Faz parte Só subiu Exatamente Doideira Então tem que ter muito cuidado Então o que que eu falo E quem me ensinou isso Foi até o Endres O Endres está aí O que que eu faço Nesses dias Assim Quando eu estou com Quando eu estou num dia Muito agressivo Assim Quando eu estou num dia Que caraca Não está dando pullback Não está fazendo nada Cara Aí não tem jeito Se o mercado está forte Você tem que procurar Um candle ali Vamos supor Um candle de rejeição A favor da tendência Comprar e botar O stop abaixo dele Acabou Por exemplo Aqui ó Mano O mercado está forte Para caramba Ó A hora da single back É um setup dele Ó Por exemplo O mercado está forte Para caramba Ele O Endres Ele faz muito isso Três barras Na ponta compradora Deixou uma barra negativa O rompimento da mínima Na máxima Ele compra E deixa o mercado Torar Deixa o mercado Torar Então por exemplo Vamos supor Olha aqui ó Mano O mercado está forte Para caramba Eu 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 Se eu fizer isso Eu vou fazer com a mão Levinha Tá Ó Se o mercado está forte Para caramba Começou Aqui ó Começou a deixar Esse tipo de candle Aqui ó Irmão Rompeu a média de 20 De 200 Deixou esse candlezinho aqui Com rejeição em cima dela Não tem muito o que fazer Isso aqui É só um bizu Tá Estou falando para você Sair fazendo isso não É comprar aqui Com o stop aqui Se você quer muito Comprar mesmo Porque é um candle de rejeição Que deixou pavio Um martelão Indicando Continuação Beleza E E fazendo Trade de stop E barra barra Não tem muito o que fazer não Tá Ou fica de fora Que geralmente é o que eu faço Fico de fora Espero uma reversão Espero alguma coisa acontecer Algum sinal mais claro De que o mercado Não vai continuar E esse sinal Vem aqui ó Vamos lá O que que acontece pessoal O mercado aqui Andou pra caramba Se a gente pegar aqui Vou pegar o IMA FIBO aqui ó Deixe fundo Para este topo Ó Andou mais até do que Terceiro alvo de FIBO Deixou aquela deriva Ali em cima de novo Entregou Um movimento Chegou aqui O que que acontece O mercado está caro Pra caramba Pra comprar Está muito caro Aqui está muito caro Exatamente Aham Exatamente Sempre dois quendros anteriores Isso aí Ó Meu irmão Olha aqui Olha essa barra de força aqui Pensa comigo Olha essa barra de força Olha essa barra de força Rompendo Essa bichona toda Pra cima aqui Tinha proximidade das médias Ou seja Meu irmão Aqui Essa eu vou até sinalizar Aqui eu teria comprado Ah Mas caramba Você acabou de falar Que o mercado Estava caro Pra comprar Sim Mas olha aqui Rejeição de média De 9 e 20 Proximidade Isso aqui é meu operacional Aqui teria uma compra Compra essa Que foi o que? Frustrada Deu stop Então eu não estou aqui Pra ficar mostrando Só o que funciona Não Estou aqui pra mostrar O que não funciona também Beleza? Então ó Gatilho Kendo gatilho Kendo gatilho Hum Deixa eu ver o stop aqui Não, mas aqui já foi a correção Velho Aqui ó A correção aqui Isso aqui pra mim Saindo da 20 É um Kendo que eu compro A galera da sala tá ligado E geralmente Valeu, valeu mano Fica com Deus aí Vai lá Um amigo aí vai sair Sim então Só que No movimento forte Desse aqui Geralmente Quando ele faz Essas estruturas aqui Eu acabo pegando aqui Só que o que acontece Pessoal Aqui ó Você tem Um stop aqui Tá Stop bonito Galera Vamos ser bem Vamos ser bem 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 práticos aqui Tá Bem práticos Igual Igual Pode falar É isso que eu vou falar agora É isso que eu vou falar agora Ó Na hora Até porque Até porque Eu tô comprando aqui Porque eu tô com a expectativa De ele continuar Mas eu sei Que o mercado tá esticado O mercado já saiu daqui Mas a gente sabe Pessoal Que o índice é maluco Entendeu A gente sabe Que pra ele fazer Um candle Aqui assim É fácil Só que o que acontece Vamos lá Aqui geralmente Eu até antecipo Esse tipo de entrada Quando ele rompe Esses três últimos Candles Ou até essa cabeça Aqui Este candle Aqui É onde eu acabo pegando Tá Então o que acontece Eu peguei aqui Coloquei meu stop Aqui embaixo Vamos lá Ele andou aí 250 pontos Eu faço parcial Com 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 200 pontos E geralmente Quando eu tenho um topo Muito forte Anterior Eu faço parcial No topo anterior Então se eu peguei aqui Nesse topo Aqui Ou nesse topo Aqui Eu já faço parcial Próximo a ele Geralmente é no corpo real Eu não deixo pavio não Geralmente é corpo real E já faço o que Meu irmão Protejo meus top Aí quando ele dá Essa burduada Aqui pra baixo Eu não hesito não Eu jogo meus top Aqui pra baixo Da esquerda Se ele perder mínimo Eu tô de fora Porque eu sei que o mercado Tá esticado Entendeu Então é isso que o Rafa Acabou de falar Mano Um candle desse aqui De força Com volume bacana Acima da média Romper no máximo E tomando essa burduada aqui Meu irmão Tem que ficar Tem que ligar o alerta Tem que ligar o alerta Quem opera um contrato só Mano Tem que ligar o alerta Pô Beleza Vamos supor que você pegou aqui Pegou na barriga da barra Que geralmente é onde a gente pega Pô chegou a dar 300 pontos Beleza Vamos supor que você pegou No rompimento da máxima Mano Chegou ali Deu 160 pontos Frustrou o top Joga seu stop no 0x0 Joga o stop no 0x0 Ou Beleza Não quer jogar no 0x0 Espera esse candle aqui Fechar e bota o stop aqui Abaixo dele Porque você sabe que é uma Exatamente Exatamente A maioria é 0 Não tem como Entendeu? Então assim Tem que ficar Tem que ficar ligado nisso Então vamos lá Deixa eu colocar aqui Candle gatilho A favor da tendência E eu vou mostrar Já aqui outro detalhe Desse candle aí Ó Candle gatilho A favor da tendência Com proximidade Proximidade Da E9 E A20 A A compra Era Na formação É vou botar no 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 Rompimento de máxima Tá No dia a dia Que dá pra ver Esse lance de compra Na formação Rompimento De máxima Aqui No candle seguinte Aqui no candle seguinte Entrada De pressão Exatamente Por isso que eu falei Uhum Lá no Rompendo a 20 Lá no 60 Isso aí Exatamente Sim Entrada De pressão Vendedora Sim Exatamente É claro É claro que Como eu falei Principalmente pra operar índice Eu tô olhando um monte de coisa Então a gente olha as ações ali Olha o mercado ali O BR20 Como é que tá Pra gente conseguir Ter umas paridades legais Porque o índice A gente sabe que ele é complicado Não é igual o dólar Que dá pra você operar sozinho A partir de uma barra de força Né Então o índice é um pouco mais complicado Mas eu tenho Eu tenho que Eu tenho que falar Esse tipo de operação Pra vocês Pessoal Porque por exemplo No dia Aqui Eu sei Eu sei o que aconteceu Aqui a gente tá vendo Que frustrou Mas e no dia O mercado Tando assim Olha aí Ah Entendeu É isso que eu Entendeu Entendeu É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Não faz sentido Eu chegar aqui E ficar mostrando só As operações que eu faria E deu certo Essa operação Eu faria E tinha tomado stop Fazer o que Entendeu Não faz sentido nenhum Então aqui Olha esse contexto Mano Pelo amor de Deus Olha aqui Ó Ó Mercado segurando Em cima dessa Opa Mercado segurando Em cima Ah Droga Calma aí O preço segurando Em cima dessa Região aqui Ó Ó Em cima dessa Região de troca De polaridade Aqui ó Olha isso Mano Com proximidade Da 20 Tem hora que eu aponto Pra tela aqui Pra se não Vocês estão vendo Com proximidade Da 20 Da 9 Aqui Olha isso Exatamente Então assim Cara Na hora Isso aqui Era uma baita compra Mano Eu tô falando Porque eu sei Que eu compraria ali Entendeu Mas é o que eu falei Pra você Eu Como eu tenho Um pouquinho aí Do tempo de tela Eu acabo pegando aqui Ó Quando ele rompe Essa bodega aqui Eu já pego Porque tá rompendo 1, 2, 3, 4 Quêndolas anteriores Isso aqui é uma barra De força linda Só que Quando essa pancada Aqui acontece Eu tô saindo fora Tô voado Voado Rápido Sem pensar duas vezes Galera Da sala Sabe Eu meto meu pé Beleza E aí o mercado Ficou o que? Trabalhando numa correção Mais complexa Vamos lá Então vamos lá Lembra que eu falei Pra vocês Agora eu vou falar De um movimento Mais macro Um movimento maior Lembra que eu falei Pra vocês Ah deixa eu sinalizar aqui Lembra que eu falei Pra vocês Que sempre que eu tô Vendo um cenário Eu sempre Na minha cabeça Eu sempre tô trabalhando Com a frustração E com a continuação Desse movimento Que é o famoso Plano A e plano B Então vamos lá Seguinte Olha isso aqui Pessoal Eu tenho uma perna De alta forte E o mercado Começa o que? Entra num processo De distribuição Correção Eu chamo isso aqui De correção complexa Então vamos lá Eu já pego aqui Deixa eu apagar aqui Só pra Eu já vi uma coisa aqui Deixa eu apagar aqui Pra cá Eu chamo isso aqui De correção complexa Que é quando o mercado Ele dá o tirão De alta E começa a fazer Um processo De Como se fosse Uma bandeira Aqui Tá vendo? Com a 50 Alinhada Lembra que eu falei Que a 50 É o meu paraquedas Reserva Então eu só vou Só vou trabalhar vendido Vendido aí Pra pegar muitos pontos Por exemplo É claro que aqui Deu venda Aqui deu venda Mas eu só vou trabalhar vendido Mesmo pra pegar Ponto de verdade Tipo assim Pô Carregar um trade bacana Quando o preço estiver trabalhando Abaixo da 50 Que foi o que aconteceu aqui A gente vai falar daqui a pouco Mas ó Aqui Até esse momento então Até esse momento aqui Eu tô trabalhando Com a expectativa Até esse momento aqui Eu tô trabalhando Com a expectativa Da continuação de alta Tendo em vista que Eu tenho uma média de 50 Totalmente alinhada Pra cima Eu tô trabalhando Com a expectativa Da continuação de alta Aqui ó Teria até uma comprinha Modelo 50-20 Eu tenho um afastamento aí Interessante da média De 50 Com a média de 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 20 Podendo ocasionar Um rompimento interessante Só que Vamos lá Eu tenho essa frustração aqui Já de cara Opa Né Ou seja Irmão Preço aqui Já perdeu fundo Perdeu fundo Voltou pra testar Continuou caindo Aqui Eu tenho uma estrutura Interessante sendo formada Ó Qual que é o lance Da estrutura A estrutura Eu sempre Como eu falei Eu sempre vou trabalhar Com a frustração Ou a continuação A estrutura aqui Ela tinha que fazer isso aqui Pra continuar o movimento de alta Correto Que foi o que aconteceu No dia anterior Aqui ó No dia anterior não Aqui nesse dia Ó Tá vendo Nesse dia aqui ó A estrutura Foi montada aqui ó Ó Pra continuar o movimento de alta Tá vendo Estrutura em cima da média de 50 Depois de uma perna forte de alta Beleza Uma estrutura macro Uma estrutura mais complexa de ver Mas tem uma estrutura linda ali Beleza Aqui galera Cadê Aqui ó Pronto Aqui eu queria ver a mesma coisa Aqui eu quero ver a mesma coisa Eu quero ver essa estrutura Sendo formada em cima da média de 50 Pra continuação do movimento de alta Porque a tendência aqui Deste dia É uma É a tendência de alta Só que Não é o que acontece ó Ó Aqui eu queria o que ó Isso aqui acontecendo Não é o que acontece O preço começa a deixar topos e fundos Cada vez mais baixos Então Quando que eu vou fazer uma operação aí Com mais tranquilidade na ponta vendedora Quando o preço começar a trabalhar Abaixo da 50 Tá Só que Eu sei também Que o que que acontece Aqui você pode traçar o seguinte ó O mercado aqui Trabalhou dentro de um canal ó O período da tarde inteira Cadê a propriedade Período da tarde inteira Trabalhando dentro de um canal Aí olha mais um sinal De que a ponta compradora Já tinha sido vencida Desde cedo Tá Mais um sinal Ó O mercado aqui tá trabalhando Nessa correção complexa Correção forte Dentro de um canal de baixa Após O movimento Comprador Beleza Vamos trazer aqui ó Vamos trazer a fibra deste movimento Aqui pra baixo ó Ó O mercado segurou em 50 Primeiro segurou em 38.2 Não conseguiu seguir em alta Ou seja Mano Se o mercado tá fazendo uma correção Em 38.2 Que é uma correção tranquila E não consegue seguir em alta Eu tenho que ficar de olho Porque alguma coisa de errado tem Beleza O mercado voltou lá em 50% Novamente entrada de pressão compradora Aqui eu sei que a galera que é mais agressiva Acaba comprando né Galera compra aqui E não tá errado Tocou no fundo Ó Beleza Vamos lá Você já tem ó Primeiro toque Segundo toque Primeiro toque aqui Mais ou menos né Então aqui ó Já é o segundo toque Eu sei que a galera já tá ligada Nessa estrutura aqui E tá fazendo compras nessa região Pra levar até o topo Show de bola Ó Chegou no topo Deixou queimando o sinal Aqui meu irmão Pessoal Não tem jeito Preço começou a romper média Pra cima Pra baixo Esquece média Esquece média E foca no price Se não você não vai conseguir fazer nada Se não você não faz nada Sabe o que? Você vai ver Você vai ver o trade Você vai ver esse trade aqui ó Rolando Você vai ver esse dojizão aqui A estrela cadente Num topo de um canal Que já teve rejeição duas vezes Essa aqui é a terceira Você não vai vender aqui Por que você não vai vender? Porque tem uma média aqui Embaixo dele Mas o que você tem que ter noção É que o preço já A média não tem mais poder aqui Ó Ó Preço rompeu Média de 9 pra baixo Rompeu pra cima Rompeu pra baixo Tentou romper pra cima Não conseguiu Rompeu pra baixo Rompeu pra cima de novo Tá abrigado Tá abrigado Tá abrigado Tá uma bagunça isso aqui Beleza Então aqui Eu tenho que dar o que? Vazão pro pricey Senão eu não faço nada Senão eu não consigo fazer um trade Aí é a hora que eu jogo Pro meu layout purista E vou identificar o que? As oportunidades ali Através do pricey Então por exemplo Aqui eu tô vendo Ó O preço rompeu É Não conseguindo romper Essa região E ó Voltando tudo Jogou pro fundo Não consegue romper o fundo Depois do Aqui já é o terceiro toque Beleza? E volta lá pro topo Quando chega no topo Ele rompe Aí é que eu tô falando Ó Aqui é onde estaria o stop Tá? Ó É É Regra dos canais Isso aí Isso Aqui Aqui é onde Provavelmente Teria um stopzinho Tá? Ah Por quê? Vamos lá Pessoal Concordam comigo Que esse quendo aqui Depois de uma Duas Três É a quarta tentativa É um quendo Sinal Bacana Ó Aqui Você tinha ele rompendo Todas as médias Aqui Tá A 50 Ele tava abaixo Da 50 A 50 Acabou Tão flat Beleza Mas na hora Ali do Pau cantando Vocês sabem Como é que é Então o que que acontece Aqui Este candle Aqui Pessoal Pra mim É um candle Interessante Pra compra Beleza Tendo em vista Toda essa movimentação Aqui E o rompimento De canal Por quê? Porque este candle Aqui Ele tá Ele rompeu Este canal Aqui E ele Voltou pra testar Aqui Perdeu o mínimo Do candle anterior E voltou Virou comprador É claro Que aqui Não dá pra eu saber Como é que tava As ações Não dá pra eu saber Como é que tava O dólar Porque eu não tô vendo Na hora Tudo isso Influencia A fazer Essa compra Ou não Mas se tratando De price action Agora com preço Parado Aqui seria Uma compra Interessante Tá Porque Mercado rompeu O canal Voltou Fez um testezinho Troca de polaridade Deste topo Aqui Ó Tá Deste topinho Aqui Que ele deixou Era uma comprinha Interessante Só que Essa compra frustrou Agora vamos lá A compra frustrou Pum Tomou stopzão ali 250 pontos Mercado foi lá Virou tudo pra venda É Calma aí Eu tenho que falar assim Pra eu ter cuidado Também Pra não Pra não acabar Ficando complicado Por que que acontece Aqui pessoal Vamos lá Aqui foi uma tentativa De rompimento do canal Frustrado Se eu tenho uma tentativa De rompimento De canal frustrado Eu tenho um topo Anterior importante Que não foi rompido Ou seja Aqui ó Era uma região Crucial Tá Eu fiz essa operação Aí Sacra Depois recuperei No movimento de baixo Boa Léo É exatamente isso Que eu vou falar agora Exatamente Da questão Da adaptabilidade Porque galera Para com esse negócio De que não vai Tomar stop Mano Para com esse negócio Mercado É isso aqui Então ó O Léo O Léo É aluno da mentoria Então o que que acontece O que que eu falo Pra galera sempre Adaptabilidade Meu irmão Você tá vendo aqui Que o preço Deixou um canal Rompeu Rompeu o canal Frustrou Te estopou Rompeu todas as médias Pra baixo Aqui eu já tô de olho No que Joga por dois minutos Aqui comigo É dia 29 né Joga por dois minutos Aqui comigo Traz atenção aqui ó Ó Neckline ó Em forma de LTA Beleza Vamos voltar Para os cinco minutos Então o que 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 eu tô ligado Aqui pessoal E é isso que a gente Tem que ficar atento Adaptabilidade Irmão Eu tô vendo Essa LTA zona Aqui linda Passando no preço Tá Tô vendo Essa LTA zona Linda Comprei Show Tô comprado Beleza Tomei o stop Tá Tranquilo Você tomou o stop Pessoal O mercado acabou De fazer o que aqui ó Rompeu o fundo O seu stop O seu stop Já tô Já tô com 200 pontos Rapaz Vocês são as cobras Mesmo Brincadeira Na sala Não tem isso não A gente se diverte Pessoal Mas é isso Entendeu Por que Mano Se ele tá frustrando Essa tentativa De continuação Mano Ele tá dizendo Pra gente Que ele quer Cara Eu não vou Subir Então o que acontece Quando a gente Identifica Essa estrutura Aqui sendo formada Deixa eu tirar As médias Aqui ó Ó Olha esse rompimento Aqui O ruim É o seguinte O ruim É que ele não Deixou O ruim É que ele não Deixou um pullback Zinho maneiro Aqui né Ele foi embora De uma vez só Deixou um candle Só Que é assim Globado Wenders aí ó Deixou um candle Só Mas o que acontece Aqui A questão Da adaptabilidade Pessoal Aqui Eu tô Eu tô ligado Que mano Tá frustrando O movimento De continuação Se ele tá frustrando O movimento De continuação E esse movimento Macro Que é um movimento Grande Não é um movimento Simples É um movimento De horas Tá Ele pode o que Jogar no ponto De inflexão anterior Porque a compra Perdeu totalmente A força aqui Qual que é o ponto De inflexão anterior É a mínima do dia Olha onde que esse bicho Jogou o preço Eu não sei O que aconteceu Nesse dia Não sei se foi notícia Não sei se foi fala De algum presidente Não sei o que foi Só sei que essa queda Aqui não é uma queda Normal É uma queda Pô Bem acentuada Mas ele deixou A oportunidade Cadê a oportunidade Sacra Vamos lá Tá aqui ó Foi Bolsonaro Esse dia Ah Então eu não sei Não tava ligado Aqui ele deixou O candle gatilho Ah e por que Que você sempre Fala desses Candle gatilho Assim pessoal Sempre que eu tenho Um candle Romper no fundo Anterior E o mercado Tiver muito forte Dificilmente ele vai Deixar um pullback Maneiro Ele vai fazer Esses pullbacks Escondidos Que é o pullback No tempo gráfico Menor Aqui ó Tá vendo esse candle Aqui Ele antes de virar Vendedor Ele joga lá em cima Ou até mesmo As vezes ele vem Aqui embaixo Perde mínima Volta tudo Chega lá na média De nove Na média de vinte Vê o ap Que ele tá rompendo Entra uma pancada Pra baixo Então quando ele Geralmente eu gosto Quando ele faz isso Quando ele perde mínima Ele volta E depois cai de novo Que é quando ele cai bem forte A galera da sala Tá ligado Que quando ele perde mínima E eu tô muito confiante Quando ele perde mínima Assim e volta Eu vendo ele por aqui ó Vendo ele nessa região aqui ó Cinquenta por cento Do candle anterior Então pega esse bizuí também Ó Pega o fibonacci Aqui desse candle Aqui ó Ó lá Deixa eu apagar aqui Eu vendo ele por aqui ó Em cinquenta por cento Do candle anterior Principalmente quando eu tenho Uma média ali próximo E ele tocando nessa média De nove Vinte Tá Então aqui Foi um candle Sinal interessante E aí vamos lá É óbvio pessoal É óbvio Que você não vai Você não vai saber Tá Vou falar aqui Porque provavelmente Eu pegaria um pouquinho Mais em cima Principalmente porque Eu tinha acabado De tomar os tops É óbvio Que a gente não tem como saber Que o bicho vai cair mil pontos Isso aí Pô Pelo amor de Deus Só que aqui ó Vamos lá Pô Eu tô perdendo um fundo importante Um fundo importante Um candle importante Tô abaixo da média de cinquenta Lembra que eu falei pra vocês Que eu só vou procurar Por trade Com É Mais 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 poderoso Assim em questão de pontos Quando eu tiver É Contra tendência Quando eu ver essa média de vinte a favor Média de cinquenta Então aqui aconteceu Média de cinquenta Tá a favor do movimento Porque ela é a nossa parada Que ela é a reserva O mercadão tira um pra baixo Beleza Então aqui o que acontece Vamos supor Vamos supor que eu vou Vou falar daqui Tá Vamos supor que eu vendi aqui Não tem como saber Pessoal Não adianta Ah Vendi aqui Eu sabia que ia dar mil pontos Caô 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 Tá zoando com a minha cara Não tem como saber Então por exemplo Se você pega esse trade aqui Caô Caô Você gosta né Você pega esse trade aqui Tá ligado Você pegou o trade aqui Show Botou os top em cima do candle Sinal que perdeu o mínimo Deixou o pavio Você tinha um stopzinho maravilhoso De duzentos pontos Mano Não tem como você saber Que o bicho vai cair isso tudo aqui Agora O que tem como eu saber É o seguinte Meu irmão O preço Olha essa barra de força Que o preço deixou Próximo da média É isso aqui que eu tô falando pra vocês Detalhe É isso aqui que eu tô falando pra vocês Detalhe Olha esse candle aqui Sai Pô Tá vamos lá É claro que aqui O preço já Já tinha rolado Aqui tava trocando polaridade Mas quando esse Vamos se você vendeu aqui Quando esse preço aqui Quando esse candle aqui fecha pessoal Isso aqui é uma baita demonstração De força vendedora Por que? É um candle de força Candle este que tá Com um corpo amplo Próximo de todas as médias Ou seja Até aqui embaixo Dava pra eu vender ainda Ah mas sacra Na cara da Na cara da Na cara da 200 Irmão Apaga ela Dá um delete 3 e 40 da tarde Do nada Uma barra dessa É estranho Por isso que eu perguntei E a galera falou Que foi Foi Bolsonaro Então assim Irmão Isso aqui é uma demonstração de força Então na minha cabeça Qual que é o alvo pra mim Se eu vendo aqui Este fundo Que já é um pra um Se eu vendia aqui Com o stop aqui Eu tinha 190 pontos de stop Aqui já é até mais De um pra um Porque eu sei que é um fundo importante Eu sei que ele pode segurar Mas meu irmão Não segurou Não segurou Provavelmente porque foi notícia Mas geralmente ele dá uma segurada Aqui E nessa Nessa região aqui Na maioria das vezes é assim Nessa região aqui Ele faz um pullback Um pullbackzinho aqui Volta na média aqui Faz aquele A bandeirinha Pra depois cair Só que nesse dia aqui Foi loucura Quando você identifica isso O que você faz? Meu irmão Stop barra barra Trading stop Break even O que você quiser chamar Aí se você bota Stop barra barra Você teria saído só aqui Isso com stop barra barra Você teria saído aqui Quantos pontos? 300 pontos Já mais do que seu stop Se você vai carregando o stop Com a média de 9 Colocando o stop Acima da média de 9 Meu irmão Você só teria saído do trade aonde? Você só teria saído do trade aqui É óbvio Que pelo amor de Deus Se você pegou aqui em cima Você pegou isso tudo aqui Você já estava fora do trade Há muito tempo Mas o que eu estou falando E mostrando pra vocês São as possibilidades Do que pode acontecer Beleza? Pessoal Caraca 11 horas 11 horas Vou encerrar por aqui Como eu falei pra vocês Vou fazer mais vezes isso Pra gente poder Ter mais tempo junto aí Eu sei que a galera aí Nem todo mundo O tempo está difícil Pra todo mundo Sei que nem todo mundo Tem condição agora De fazer uma mentoria Ou comprar um curso Pra poder estudar Então o que eu puder fazer Pra ajudar vocês aí Estou fazendo Pô hoje é feriado Terça-feira Meu filho está internado Podia estar no hospital Desde cedo com ele Mas estou aqui Ajudando Porque o meu coração É isso mesmo O meu coração É pra ajudar Meu propósito aqui É ajudar Então vamos junto nessa Vamos tirar aquele print aqui Maneiro Deixa eu Pra gente postar lá Deixa eu encerrar a gravação E aí